Salmo 4 Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmo 5 Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão a tua vista. Odeias a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Porém, eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade. E em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Endireita diante de mim o teu caminho. Porque não há retidão na boca deles. As suas entranhas são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Declara os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Porém, alegrem-se todos os que confiam em ti. Exultem eternamente porquanto tu os defendes. E em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo. Circundaluás da tua benevolência como de um escudo. Salmo 6 Livra a minha alma. Salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm-se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade. Porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se num momento. Salmo 23 O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 30 Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura. Conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei. E ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço à cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim, Senhor. Sê o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em folguedo. Desataste o meu pano de saco e me singiste de alegria para que a minha glória cante a ti louvores e não se cale. Senhor meu Deus, eu te louvarei para sempre. Salmo 31 Em ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos. Livra-me depressa. Sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Assim, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me remiste, Senhor Deus da verdade. Odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição. Conheceste a minha alma nas angústias. E não me entregaste nas mãos do inimigo. Puseste os meus pés num lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Fui opróbrio entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como um morto. Sou como um vaso quebrado, pois ouvi a murmuração de muitos. Temor havia ao redor. Enquanto juntamente o consultavam contra mim, intentaram tirar minha vida. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, Tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios e emudeçam na sepultura. Emudeçam os lábios mentirosos que falam coisas más com soberba e desprezo contra o justo. Ó, quão grande é a tua bondade que guardaste para com os que te temem, a qual operaste para aqueles em que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença dos desaforos dos homens. Encobri-losás em um pavilhão da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa, estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas quando eu a ti clamei. Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba. Esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Salmo 33 Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a ele com o saltério e um instrumento de dez cordas. Cantai-lhe um cântico novo. Tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão. Põe os abismos em depósitos. Tema toda a terra ao Senhor. Temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e foi feito. Mandou e logo apareceu. O Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração, de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo ao qual escolheu para sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Do lugar da sua habitação, contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança. Não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para lhes livrar as almas da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Salmo 34 Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O Seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o Seu nome. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados e os Seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Clamou este pobre e o Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Clamou este pobre e o Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Clamou este pobre e o Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Clamou este pobre e o Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Clamou este pobre e o Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Clamou este pobre e o Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Clamou este pobre e o Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Clamou este pobre e o Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Clamou este pobre e o Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não escondi a Tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a Tua fidelidade e a Tua salvação. Não escondi da grande congregação a Tua benignidade e a Tua verdade. Não retire de mim, Senhor, as Tuas misericórdias. Guardem-me continuamente a Tua benignidade e a Tua verdade. Porque males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça. Assim desfalece o meu coração. Dignate, Senhor, livrar-me. Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem-se atrás e confundam-se os que me querem mal. Desolado sejam o empago da sua afronta os que me dizem Ah! Ah! Folguem e alegrem-se em Ti os que Te buscam. Digam constantemente os que amam a Tua salvação. Magnificado seja o Senhor. Mas eu sou pobre e necessitado. Contudo, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Salmo 50 O Deus poderoso, o Senhor falou. Falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu ocaso. Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará. Um fogo se irá consumindo diante dele e haverá grande tormenta ao redor dele. Chamará os céus lá do alto e a terra para julgar o seu povo. Ajuntai os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios. E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Ouve, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, e eu protestarei contra ti. Sou Deus. Sou o Teu Deus. Não te repreenderei pelos Teus sacrifícios ou holocaustos que estão continuamente perante mim. Da Tua casa não tirarei bezerro nem bodes dos Teus currais, porque meu é todo o animal da selva e o gado sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não Tu diria, pois meu é o mundo e toda a Sua plenitude. Comerei eu carne de touros? Ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os Teus votos. E invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e Tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus, Que fazes Tu em recitar os meus estatutos e em tomar a minha aliança na Tua boca, visto que odeias a correção e lanças as minhas palavras por detrás de Ti? Quando vês o ladrão, consentes com ele e tens a Tua parte com adúlteros. Soltas a Tua boca para o mal e a Tua língua compõe o engano. Assentas-te a falar contra Teu irmão. Falas mal contra o filho de Tua mãe. Estas coisas tens feito e eu me calei. Pensavas que eu era tal como Tu, mas eu Te repreenderei e as porei por ordem diante dos Teus olhos. Ouvi, pois isto, vós os que vos esqueceis de Deus, para que eu vos não faça em pedaços sem haver quem vos livre. Aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará. E a aquele que bem ordena o seu caminho eu mostrarei a salvação de Deus. Salmo 51 Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a Tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das Tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra Ti, contra Ti somente pequei e fiz o que é mal à Tua vista para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com essopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que Tu quebraste. Esconde a Tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da Tua presença e não retire de mim o Teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da Tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os Teus caminhos e os pecadores a Ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a Tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o Teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faz o bem a Sião segundo a Tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o Teu altar. Salmo 60 Ó Deus, Tu nos rejeitaste, Tu nos espalhaste, Tu te indignaste. Ó, volta-te para nós. Abalaste a terra e a fendeste. Sara as suas fendas, pois ela treme. Fizeste ver ao Teu povo coisas árduas. Fizeste-nos beber o vinho do atordoamento. Fizeste um estandarte aos que te temem para o arvorarem no alto por causa da verdade. Para que os Teus amados sejam livres, salva-nos com a Tua destra e ouve-nos. Deus falou na Sua santidade. Eu me regozijarei. Repartirei a Siquém e me direi o vale de Sucote. Meu é Gileade e meu é Manassés. Efraim é a força da minha cabeça. Judá é o meu legislador. Moabe é a minha bacia de lavar. Sobre Edom lançarei o meu sapato. Alegre-te, ó Filistia, por minha causa. Quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Não serás Tu, ó Deus, que nos tinhas rejeitado? Tu, ó Deus, que não saíste com os nossos exércitos? Dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele é o que pisará os nossos inimigos. Salmo 61. Ouve, ó Deus, o meu clamor. Atende a minha oração. Desde o fim da terra, clamarei a Ti quando meu coração estiver desmaiado. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido um refúgio para mim e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no Teu tabernáculo para sempre. Abrigar-me-ei no esconderijo das Tuas asas, pois Tu, ó Deus, ouviste os meus votos. Deste-me a herança dos que temem o Teu nome. Prolongarás os dias do Rei e os Seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Assim, cantarei louvores ao Teu nome perpetuamente para pagar os meus votos de dia em dia. Salmo 90 Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem ou que Tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes Tornai-vos filhos dos homens. Porque mil anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os levas como uma corrente de água. São como um sono. De manhã são como a erva que cresce. De madrugada viseja e floresce. À tarde, corta-se e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor somos angustiados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do Teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a setenta anos e, se alguns pela sua robustez chegam a oitenta anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da Tua ira? Segundo és tremendo, assim é o Teu furor. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Aplaca-te para com os Teus servos. Farta-nos de madrugada com a Tua benignidade para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a Tua obra aos Teus servos e a Tua glória sobre seus filhos. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra. Calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Partaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 100 Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó de um povo de língua estranha, Judá foi seu santuário e Israel seu domínio. O mar viu isto e fugiu. O Jordão voltou para trás. Os montes saltaram como carneiros e os outeiros como cordeiros. Que tiveste tu, ó mar, que fugiste, e tu, ó Jordão, que voltaste para trás. Montes que saltastes como carneiros e outeiros como cordeiros. Treme terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu o rochedo em lago de águas e o seixo em fonte de água. Salmo 121 Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Salmo 140 Livra-me, ó Senhor, do homem mau. Guarda-me do homem violento que pensa o mal no coração. Continuamente se ajuntam para a guerra. Aguçaram as línguas como a serpente. O veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio. Guarda-me do homem violento, os quais se propuseram transtornar os meus passos. Os soberbos armaram-me laços e cordas. Estenderam a rede ao lado do caminho. Armaram-me laços corrediços. Eu disse ao Senhor, Tu és o meu Deus. Ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor. Ó Deus, o Senhor, fortaleza da minha salvação. Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Não concedas, ó Senhor, ao ímpio os seus desejos. Não promovas o seu mau propósito para que não se exalte. Quanto à cabeça dos que me cercam, cubra-os a maldade dos seus lábios. Caiam sobre eles brasas vivas. Sejam lançados no fogo em covas profundas para que se não tornem a levantar. Não terá firmeza na terra o homem de má língua. O mal perseguirá o homem violento até que seja desterrado. Sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim, os justos louvarão o Teu nome. Os retos habitarão na Tua presença. Salmo 145 Eu Te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o Teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Cada dia Te bendirei e louvarei o Teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvor e a Sua grandeza insondável. Uma geração louvará as Tuas obras à outra geração e anunciarão as Tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da Tua majestade e das Tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos Teus feitos terríveis e contarei a Tua grandeza. Proferirão abundantemente a memória da Tua grande bondade e cantarão a Tua justiça. Misericordioso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos e as Suas misericórdias são sobre todas as Suas obras. Todas as Tuas obras Te louvarão, ó Senhor, e os Teus santos Te bendirão. Falarão da glória do Teu reino e relatarão o Teu poder para fazer saber aos filhos dos homens as Tuas proezas e a glória da magnificência do Teu reino. O Teu reino é um reino eterno. O Teu domínio dura em todas as gerações. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em Ti e lhes dás o Seu mantimento a Seu tempo. Abres a Tua mão e fartas os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os Seus caminhos e santo em todas as Suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o Seu clamor e o salvará. O Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca falará o louvor do Senhor e toda a carne louvará o Seu santo nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Salmo 4 Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Salmo 5 Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a Ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a Ti a minha oração e vigiarei. Porque Tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão a Tua vista. Odeias a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Porém, eu entrarei em Tua casa pela grandeza da Tua benignidade. E em Teu temor me inclinarei para o Teu santo templo. Senhor, guia-me na Tua justiça por causa dos meus inimigos. Endireita diante de mim o Teu caminho. Porque não há retidão na boca deles. As suas entranhas são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Declara os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se rebelaram contra Ti. Porém, alegrem-se todos os que confiam em Ti. Exultem eternamente porquanto Tu os defendes. E em Ti se gloriem os que amam o Teu nome. Pois Tu, Senhor, abençoarás ao justo. Circundaluás da Tua benevolência como de um escudo. Salmo 6 Senhor, não me repreendas na Tua ira, nem me castigues no Teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas Tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma. Salva-me por Tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de Ti. No sepulcro, quem Te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm-se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se num momento. Salmo 23 O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 30 Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque Tu me exaltaste e não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor, meu Deus, clamei a Ti e Tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura. Conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos E celebrai a memória da sua santidade Porque a sua ira dura só um momento O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade Não vacilarei jamais Tu, Senhor, pelo Teu favor, fizeste forte a minha montanha Tu encobriste o Teu rosto e fiquei perturbado A Ti, Senhor, clamei E ao Senhor supliquei Que proveito há no meu sangue quando desço à cova? Porventura, Te louvará o pó? Anunciará Ele a Tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim, Senhor Sê o meu auxílio Tornaste o meu pranto em folguedo Desataste o meu pano de saco e me singiste de alegria Para que a minha glória cante a Ti louvores e não se cale Senhor, meu Deus Eu Te louvarei para sempre Salmo 31 Em Ti, Senhor, confio Nunca me deixes confundido Livra-me pela Tua justiça Inclina para mim os Teus ouvidos Livra-me depressa Sê a minha firme rocha Uma casa fortíssima que me salve Porque Tu és a minha rocha e a minha fortaleza Assim, por amor do Teu nome Guia-me e encaminha-me Tira-me da rede que para mim esconderam Pois Tu és a minha força Nas Tuas mãos encomendo o meu espírito Tu me remiste, Senhor Deus da verdade Odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosas Eu, porém, confio no Senhor Eu me alegrarei e regozijarei na Tua benignidade Pois consideraste a minha aflição Conheceste a minha alma nas angústias E não me entregaste nas mãos do inimigo Puseste os meus pés num lugar espaçoso Tem misericórdia de mim, ó Senhor Porque estou angustiado Consumidos estão de tristeza Os meus olhos, a minha alma e o meu ventre Porque a minha vida está gasta de tristeza E os meus anos de suspiros A minha força descai por causa da minha iniquidade E os meus ossos se consomem Fui opróbrio entre todos os meus inimigos Até entre os meus vizinhos E horror para os meus conhecidos Os que me viam na rua fugiam de mim Estou esquecido no coração deles como um morto Sou como um vaso quebrado Pois ouvi a murmuração de muitos Temor havia ao redor Enquanto juntamente consultavam contra mim Intentaram tirar minha vida Mas eu confiei em Ti, Senhor E disse Tu és o meu Deus Os meus tempos estão nas Tuas mãos Livra-me das mãos dos meus inimigos E dos que me perseguem Faz-me resplandecer o Teu rosto Sobre o Teu servo Salva-me por Tuas misericórdias Não me deixes confundido, Senhor Porque Te tenho invocado Deixa confundidos os ímpios E emudeçam na sepultura Emudeçam os lábios mentirosos Que falam coisas más Com soberba e desprezo contra o justo Ó, quão grande a Tua bondade Que guardaste para com os que Te temem A qual operaste para aqueles em que em Ti confiam Na presença dos filhos dos homens Tu os esconderás no secreto da Tua presença Dos desaforos dos homens Encobri-losás em um pavilhão Da contenda das línguas Bendito seja o Senhor Pois fez maravilhosa a Sua misericórdia para comigo Em cidade segura Pois eu dizia na minha pressa Estou cortado de diante dos Teus olhos Não obstante Tu ouviste a voz das minhas súplicas Quando eu a Ti clamei Amai ao Senhor Vós todos que sois seus santos Porque o Senhor guarda os fiéis E retribui com abundância Ao que usa de soberba Esforçai-vos E Ele fortalecerá o vosso coração Vós todos que esperais No Senhor Salmo 33 Regozijai-vos no Senhor Vós justos Pois aos retos Convém o louvor Louvai ao Senhor Com harpa Cantai a Ele Com o saltério E um instrumento De dez cordas Cantai-lhe Um cântico novo Tocai bem E com júbilo Porque a palavra do Senhor É reta E todas as suas obras São fiéis Ele ama a justiça E o juízo A terra está cheia Da bondade do Senhor Pela palavra do Senhor Foram feitos os céus E todo o exército deles Pelo espírito da sua boca Ele ajunta as águas do mar Como num montão Põe os abismos em depósitos Tema toda a terra ao Senhor Temam-no todos os moradores do mundo Porque falou e foi feito Mandou e logo apareceu O Senhor desfaz o conselho dos gentios Quebranta os intentos dos povos O conselho do Senhor permanece para sempre Os intentos do seu coração De geração em geração Bem-aventurada é a nação Cujo Deus é o Senhor E o povo ao qual escolheu para sua herança O Senhor olha desde os céus E está vendo a todos os filhos dos homens Do lugar da sua habitação Contempla todos os moradores da terra Ele é que forma o coração de todos eles Que contempla todas as suas obras Não há rei que se salve com a grandeza de um exército Nem o homem valente se livra pela muita força O cavalo é vão para a segurança Não livra ninguém com a sua grande força Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem Sobre os que esperam na sua misericórdia Para lhes livrar as almas da morte E para os conservar vivos na fome A nossa alma espera no Senhor Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo Pois nele se alegra o nosso coração Porquanto temos confiado no seu santo nome Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós Como em ti esperamos Salmo 34 Louvarei ao Senhor em todo o tempo O seu louvor estará continuamente na minha boca A minha alma se gloriará no Senhor Os mansos o ouvirão e se alegrarão Engrandecei ao Senhor comigo E juntos exaltemos o seu nome Busquei ao Senhor e ele me respondeu Livrou-me de todos os meus temores Olharam para ele e foram iluminados E os seus rostos não ficaram confundidos Clamou este pobre e o Senhor o ouviu E o salvou de todas as suas angústias O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem E os livra Provai e vede que o Senhor é bom Bem-aventurado o homem que nele confia Temei ao Senhor, vós os seus santos Pois nada falta aos que o temem Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome Mas àqueles que buscam ao Senhor Bem nenhum faltará Vinde, meninos, ouvi-me Eu vos ensinarei o temor do Senhor Quem é o homem que deseja a vida Que quer largos dias para ver o bem Guarda a tua língua do mal E os teus lábios de falarem o engano Aparta-te do mal e faz o bem Procura a paz e segue-a Os olhos do Senhor estão sobre os justos E os seus ouvidos atentos ao seu clamor A face do Senhor está contra os que fazem o mal Para desarraigar da terra a memória deles Os justos clamam e o Senhor os ouve E os livra de todas as suas angústias Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado E salva os contritos de espírito Muitas são as aflições do justo Mas o Senhor o livra de todas Ele lhe guarda todos os seus ossos Nem sequer um dele se quebra A malícia matará o ímpio E os que odeiam o justo serão punidos O Senhor resgata a alma dos seus servos E nenhum dos que nele confiam será punido Salmo 40 Esperei com paciência no Senhor E Ele se inclinou para mim E ouviu o meu clamor Tirou-me de um lago horrível De um charco de lodo Pôs os meus pés sobre uma rocha Firmou os meus passos E pôs um novo cântico na minha boca Um hino ao nosso Deus Muitos o verão E temerão E confiarão no Senhor Bem-aventurado o homem Que põe no Senhor a sua confiança E que não respeita os soberbos Nem os que se desviam para mentira Muitas são, Senhor meu Deus As maravilhas que tens operado para conosco E os teus pensamentos Não se podem contar diante de ti Se eu os quiser anunciar E deles falar São mais do que se podem contar Sacrifício e oferta não quiseste Os meus ouvidos abriste Holocausto e expiação pelo pecado Não reclamaste Então disse Eis a que venho No rolo do livro De mim está escrito Deleito-me em fazer a tua vontade Ó Deus meu Sim, a tua lei está dentro do meu coração Preguei a justiça na grande congregação Eis que não retive os meus lábios, Senhor Tu o sabes Não escondi a tua justiça dentro do meu coração Apreguei a tua fidelidade e a tua salvação Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade Não retire de mim, Senhor, as tuas misericórdias Guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade Porque males sem número me têm rodeado As minhas iniquidades me prenderam De modo que não posso olhar para cima São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça Assim desfalece o meu coração Digna-te, Senhor, livrar-me Senhor, apressa-te em meu auxílio Sejam a uma confundidos e envergonhados Os que buscam a minha vida para destruí-la Tornem atrás e confundam-se Os que me querem mal Desolados sejam o empago da sua afronta Os que me dizem Ah, ah Folguem e alegrem-se em ti os que te buscam Digam constantemente os que amam a tua salvação Magnificado seja o Senhor Mas eu sou pobre e necessitado Contudo, o Senhor cuida de mim Tu és o meu auxílio e o meu libertador Não te detenhas, ó meu Deus Salmo 50 O Deus poderoso, o Senhor falou Falou e chamou a terra desde o nascimento do sol Até o seu ocaso Desde Sião, a perfeição da formosura Resplandeceu Deus Virá o nosso Deus e não se calará Um fogo se irá consumindo diante dele E haverá grande tormenta ao redor dele Chamará os céus lá do alto e a terra Para julgar o seu povo Ajuntai os meus santos Aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios E os céus anunciarão a sua justiça Pois Deus mesmo é o juiz Ouve, povo meu, e eu falarei Ó Israel, e eu protestarei contra ti Sou Deus Sou o teu Deus Não te repreenderei pelos teus sacrifícios Ou holocaustos que estão continuamente perante mim Da tua casa não tirarei bezerro Nem bodes dos teus currais Porque meu é todo o animal da selva E o gado sobre milhares de montanhas Conheço todas as aves dos montes E minhas são todas as feras do campo Se eu tivesse fome, não tu diria Pois meu é o mundo E toda a sua plenitude Comerei eu carne de touros Ou beberei sangue de bodes Oferece a Deus sacrifício de louvor E paga ao Altíssimo os teus votos E invoca-me no dia da angústia Eu te livrarei E tu me glorificarás Mas ao ímpio diz Deus Que fazes tu em recitar os meus estatutos E em tomar a minha aliança na tua boca Visto que odeias a correção E lanças as minhas palavras por detrás de ti Quando vês o ladrão Consentes com ele E tens a tua parte com adúlteros Soltas a tua boca para o mal E a tua língua compõe o engano Assentas-te a falar contra teu irmão Falas mal contra o filho de tua mãe Estas coisas tens feito E eu me calei Pensavas que eu era tal como tu Mas eu te repreenderei E as porei por ordem diante dos teus olhos Ouvi pois isto Vós os que vos esqueceis de Deus Para que eu vos não faça em pedaços Sem haver quem vos livre Aquele que oferece o sacrifício de louvor Me glorificará E a aquele que bem ordena o seu caminho Eu mostrarei a salvação de Deus Salmo 51 Tem misericórdia de mim, ó Deus Segundo a tua benignidade Apaga as minhas transgressões Segundo a multidão das tuas misericórdias Lava-me completamente da minha iniquidade E purifica-me do meu pecado Porque eu conheço as minhas transgressões E o meu pecado está sempre diante de mim Contra ti Contra ti somente pequei E fiz o que é mal à tua vista Para que sejas justificado quando falares E puro quando julgares Eis que em iniquidade fui formado E em pecado me concebeu minha mãe Eis que amas a verdade no íntimo E no oculto me fazes conhecer a sabedoria Purifica-me com essopo e ficarei puro Lava-me e ficarei mais branco do que a neve Faz-me ouvir júbilo e alegria Para que gozem os ossos que tu quebraste Esconde a tua face dos meus pecados E apaga todas as minhas iniquidades Crie em mim, ó Deus, um coração puro E renova em mim um espírito reto Não me lances fora da tua presença E não retire de mim o teu Espírito Santo Torna a dar-me a alegria da tua salvação E sustém-me com um espírito voluntário Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos E os pecadores a ti se converterão Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus Deus da minha salvação E a minha língua louvará altamente a tua justiça Abre, Senhor, os meus lábios E a minha boca entoará o teu louvor Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria Tu não te deleitas em holocaustos Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado A um coração quebrantado e contrito Não desprezarás, ó Deus Faze o bem a Sião Segundo a tua boa vontade Edifica os muros de Jerusalém Então te agradarás dos sacrifícios de justiça Dos holocaustos e das ofertas queimadas Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar Salmo 60 Ó Deus, tu nos rejeitaste Tu nos espalhaste Tu te indignaste Ó, volta-te para nós Abalaste a terra e a fendeste Sara as suas fendas, pois ela treme Fizeste ver ao teu povo coisas árduas Fizeste-nos beber o vinho do atordoamento Deste um estandarte aos que te temem Para o arvorarem no alto por causa da verdade Para que os teus amados sejam livres Salva-nos com a tua destra e ouve-nos Deus falou na sua santidade Eu me regozijarei Repartirei a Siquem e medirei o vale de Sucote Meu é Gileade e meu é Manassés Efraim é a força da minha cabeça Judá é o meu legislador Moabe é a minha bacia de lavar Sobre Edom lançarei o meu sapato Alegra-te, ó Filistia, por minha causa Quem me conduzirá a cidade forte? Quem me guiará até Edom? Não serás tu, ó Deus, que nos tinhas rejeitado? Tu, ó Deus, que não saíste com os nossos exércitos? Dá-nos auxílio na angústia Porque vão é o socorro do homem Em Deus faremos proezas Porque Ele é o que pisará os nossos inimigos Salmo 61 Ouve, ó Deus, o meu clamor Atende a minha oração Desde o fim da terra Clamarei a Ti Quando meu coração estiver desmaiado Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu Pois tem sido um refúgio para mim E uma torre forte contra o inimigo Habitarei no Teu tabernáculo para sempre Abrigar-me-ei no esconderijo das Tuas asas Pois Tu, ó Deus, ouviste os meus votos Deste-me a herança dos que temem o Teu nome Prolongarás os dias do Rei E os Seus anos serão como muitas gerações Ele permanecerá diante de Deus para sempre Prepara-lhe misericórdia e verdade Que o preservem Assim, cantarei louvores ao Teu nome perpetuamente Para pagar os meus votos de dia em dia Salmo 90 Senhor, Tu tens sido nosso refúgio De geração em geração Antes que os montes nascessem Ou que Tu formasses a terra e o mundo Mesmo de eternidade a eternidade Tu és Deus Tu reduzes o homem à destruição E dizes Tornai-vos filhos dos homens Porque mil anos são aos Teus olhos Como o dia de ontem que passou E como a vigília da noite Tu os levas como uma corrente de água São como um sono De manhã são como a erva que cresce De madrugada viseja e floresce À tarde corta-se e seca Pois somos consumidos pela Tua ira E pelo Teu furor somos angustiados Diante de Ti puseste as nossas iniquidades Os nossos pecados ocultos à luz do Teu rosto Pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação Passamos os nossos anos como um conto que se conta Os dias da nossa vida chegam a setenta anos E se alguns pela sua robustez chegam a oitenta anos O orgulho deles é canseira e enfado Pois cedo se corta e vamos voando Quem conhece o poder da Tua ira Segundo és tremendo Assim é o Teu furor Ensina-nos a contar os nossos dias De tal maneira que alcancemos corações sábios Volta-te para nós, Senhor Até quando? Aplaca-te para com os Teus servos Farta-nos de madrugada com a Tua benignidade Para que nos regozijemos e nos alegremos Todos os nossos dias Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste E pelos anos em que vimos o mal Apareça a Tua obra aos Teus servos E a Tua glória sobre seus filhos E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus E confirma sobre nós a obra das nossas mãos Sim, confirma a obra das nossas mãos Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo À sombra do Onipotente descansará Direi do Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza E nele confiarei Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Ele te cobrirá com as suas penas E debaixo das suas asas te confiarás A sua verdade será o teu escudo e broquel Não terás medo do terror de noite Nem da seta que voa de dia Nem da peste que anda na escuridão Nem da mortandade que assola o meio-dia Mil cairão ao teu lado E dez mil à tua direita Mas não chegará a ti Somente com os teus olhos contemplarás E virás a recompensa dos ímpios Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio No Altíssimo fizeste a tua habitação Nenhum mal te sucederá Nem praga alguma chegará à tua tenda Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito Para te guardarem em todos os teus caminhos Eles te sustentarão nas suas mãos Para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma Pisarás sobre o leão e a cobra Calcarás aos pés o leão jovem e a serpente Porquanto tão encarecidamente me amou Também eu o livrarei Poloei em alto retiro Porque conheceu o meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele na angústia Dela o retirarei E o glorificarei Partaloei com longura de dias E lhe mostrarei a minha salvação Salmo 100 Celebrai com júbilo ao Senhor Todas as terras Servi ao Senhor com alegria E entrai diante dele com canto Sabei que o Senhor é Deus Foi ele que nos fez E não nós a nós mesmos Somos povo seu E ovelhas do seu pasto Entrai pelas portas dele com gratidão E em seus átrios com louvor Louvai-o e bendizei o seu nome Porque o Senhor é bom E eterna a sua misericórdia E a sua verdade dura de geração em geração Salmo 114 Quando Israel saiu do Egito E a casa de Jacó De um povo de língua estranha Judá foi seu santuário E Israel seu domínio O mar viu isto e fugiu O Jordão voltou para trás Os montes saltaram como carneiros E os volteiros como cordeiros Que tiveste tu, ó mar, que fugiste E tu, ó Jordão, que voltaste para trás Montes, que saltastes como carneiros E outeiros como cordeiros Treme terra na presença do Senhor Na presença do Deus de Jacó O qual converteu o rochedo em lago de águas E o seixo em fonte de água Salmo 121 Levantarei os meus olhos para os montes De onde vem o meu socorro O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra Não deixará vacilar o teu pé Aquele que te guarda não tosquenejará Eis que não tosquenejará nem dormirá O guarda de Israel O Senhor é quem te guarda O Senhor é a tua sombra, a tua direita O sol não te molestará de dia Nem a lua de noite O Senhor te guardará de todo mal Guardará a tua alma O Senhor guardará a tua entrada E a tua saída Desde agora e para sempre Salmo 140 Livra-me, ó Senhor, do homem mau Guarda-me do homem violento Que pensa o mal no coração Continuamente se ajuntam para a guerra Aguçaram as línguas como a serpente O veneno das víboras está debaixo dos seus lábios Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio Guarda-me do homem violento Os quais se propuseram transtornar os meus passos Os soberbos armaram-me laços e cordas Estenderam a rede ao lado do caminho Armaram-me laços corrediços Eu disse ao Senhor Tu és o meu Deus Ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor Ó Deus, o Senhor Fortaleza da minha salvação Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha Não concedas, ó Senhor, ao ímpio os seus desejos Não promovas o seu mau propósito Para que não se exalte Quanto à cabeça dos que me cercam Cubra-os a maldade dos seus lábios Caiam sobre eles brasas vivas Sejam lançados no fogo em covas profundas Para que se não tornem a levantar Não terá firmeza na terra o homem de má língua O mal perseguirá o homem violento Até que seja desterrado Sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido E o direito do necessitado Assim, os justos louvarão o teu nome Os retos habitarão na tua presença Salmo 145 Eu te exaltarei, ó Deus, rei meu E bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome Pelos séculos dos séculos e para sempre Grande é o Senhor e muito digno de louvor E a sua grandeza insondável Uma geração louvará as tuas obras A outra geração E anunciarão as tuas proezas Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade E das tuas obras maravilhosas E se falará da força dos teus feitos terríveis E contarei a tua grandeza Proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade E cantarão a tua justiça Misericordioso e compassivo é o Senhor Tardio em irar-se e de grande misericórdia O Senhor é bom para todos E as suas misericórdias são sobre todas as suas obras Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor E os teus santos te bendirão Falarão da glória do teu reino E relatarão o teu poder Para fazer saber aos filhos dos homens as tuas proezas E a glória da magnificência do teu reino O teu reino é um reino eterno O teu domínio dura em todas as gerações O Senhor sustenta a todos os que caem E levanta a todos os abatidos Os olhos de todos esperam em ti E lhes das o seu mantimento a seu tempo Abres a tua mão E fartas os desejos de todos os viventes Justo é o Senhor em todos os seus caminhos E santo em todas as suas obras Perto está o Senhor de todos os que o invocam De todos os que o invocam em verdade Ele cumprirá o desejo dos que o temem Ouvirá o seu clamor e o salvará O Senhor guarda a todos os que o amam Mas todos os ímpios serão destruídos A minha boca falará o louvor do Senhor E toda a carne louvará o seu santo nome Pelos séculos dos séculos e para sempre Salmo 4 Ouve-me quando eu clamo Ó Deus da minha justiça Na angústia me deste largueza Tem misericórdia de mim E ouve a minha oração Filhos dos homens Até quando convertereis a minha glória em infâmia Até quando amareis a vaidade E buscareis a mentira Sabei, pois, que o Senhor separou para si Aquele que é piedoso O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele Perturbai-vos e não pequeis Falai com o vosso coração sobre a vossa cama E calai-vos Ofereceis sacrifícios de justiça E confiai no Senhor Muitos dizem Quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto Puseste alegria no meu coração Mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram O trigo e o vinho Em paz também me deitarei e dormirei Porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança Salmo 5 Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor Atende a minha meditação Atende a voz do meu clamor Rei meu e Deus meu Pois a ti orarei Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor Pela manhã apresentarei a ti a minha oração E vigiarei Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade Nem contigo habitará o mal Os loucos não pararão a tua vista Odeias a todos os que praticam a maldade Destruirás aqueles que falam a mentira O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento Porém, eu entrarei em tua casa Pela grandeza da tua benignidade E em teu temor Me inclinarei para o teu santo templo Senhor, guia-me na tua justiça Por causa dos meus inimigos Endireita diante de mim o teu caminho Porque não há retidão na boca deles As suas entranhas são verdadeiras maldades A sua garganta é um sepulcro aberto Lisonjeiam com a sua língua Declara os culpados, ó Deus Caiam por seus próprios conselhos Lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões Pois se rebelaram contra ti Porém, alegrem-se todos os que confiam em ti Exultem eternamente Porquanto tu os defendes E em ti se gloriem os que amam o teu nome Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo Circundaluás da tua benevolência Como de um escudo Salmo 6 Senhor, não me repreendas na tua ira Nem me castigues no teu furor Tem misericórdia de mim, Senhor Porque sou fraco Sara-me, Senhor Porque os meus ossos estão perturbados Até a minha alma está perturbada Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor Livra a minha alma Salva-me por tua benignidade Porque na morte não há lembrança de ti No sepulcro quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido Toda noite faço nadar a minha cama Molho o meu leito com as minhas lágrimas Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa E têm-se envelhecido por causa de todos os meus inimigos Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade Porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto O Senhor já ouviu a minha súplica O Senhor aceitará a minha oração Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos Tornem atrás e envergonhem-se num momento Salmo 23 O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos Guia-me mansamente a águas tranquilas Refrigera minha alma Guia-me pelas veredas da justiça Por amor do seu nome Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Não temeria mal algum Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consolam Preparas uma mesa perante mim Na presença dos meus inimigos Unges a minha cabeça com óleo O meu cálice transborda Certamente que a bondade e a misericórdia Me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor Por longos dias Salmo 30 Exaltar-te-ei, ó Senhor Porque tu me exaltaste E não fizeste com que os meus inimigos Se alegrassem sobre mim Senhor, meu Deus Clamei a ti E tu me saraste Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura Conservaste minha vida Para que não descesse ao abismo Cantai ao Senhor Vós que sois seus santos E celebrai a memória da sua santidade Porque a sua ira dura só um momento No seu favor está a vida O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã Eu dizia na minha prosperidade Não vacilarei jamais Tu, Senhor, pelo teu favor Fizeste forte a minha montanha Tu encobriste o teu rosto E fiquei perturbado A ti, Senhor, clamei E ao Senhor supliquei Que proveito há no meu sangue Quando desço à cova Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor E tem piedade de mim, Senhor Se o meu auxílio Tornaste o meu pranto em folguedo Desataste o meu pano de saco E me singiste de alegria Para que a minha glória cante a ti louvores E não se cale Senhor meu Deus Eu te louvarei para sempre Salmo 31 Em ti, Senhor, confio Nunca me deixes confundido Livra-me pela tua justiça Inclina para mim os teus ouvidos Livra-me depressa Sê a minha firme rocha Uma casa fortíssima que me salve Porque tu és a minha rocha E a minha fortaleza Assim, por amor do teu nome Guia-me e encaminha-me Tira-me da rede que para mim esconderam Pois tu és a minha força Nas tuas mãos encomendo o meu espírito Tu me remiste, Senhor Deus da verdade Odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosas Eu, porém, confio no Senhor Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade Pois consideraste a minha aflição Conheceste a minha alma nas angústias E não me entregaste nas mãos do inimigo Puseste os meus pés num lugar espaçoso Tem misericórdia de mim, ó Senhor Porque estou angustiado Consumidos estão de tristeza Os meus olhos, a minha alma e o meu ventre Porque a minha vida está gasta de tristeza E os meus anos de suspiros A minha força descai por causa da minha iniquidade E os meus ossos se consomem Fui opróbrio entre todos os meus inimigos Até entre os meus vizinhos E horror para os meus conhecidos Os que me viam na rua fugiam de mim Estou esquecido no coração deles como um morto Sou como um vaso quebrado Pois ouvi a murmuração de muitos Temor havia ao redor Enquanto juntamente o consultavam contra mim Intentaram tirar minha vida Mas eu confiei em Ti, Senhor E disse Tu és o meu Deus Os meus tempos estão nas Tuas mãos Livra-me das mãos dos meus inimigos E dos que me perseguem Faz resplandecer o Teu rosto sobre o Teu servo Salva-me por Tuas misericórdias Não me deixes confundido, Senhor Porque Te tenho invocado Deixa confundidos os ímpios E emudeçam na sepultura Emudeçam os lábios mentirosos Que falam coisas más Com soberba e desprezo contra o justo Ó, quão grande é a Tua bondade Que guardaste para com os que Te temem A qual operaste para aqueles em que em Ti confiam Na presença dos filhos dos homens Tu os esconderás no secreto da Tua presença Dos desaforos dos homens Encobri-los-ás em um pavilhão da contenda das línguas Bendito seja o Senhor Pois fez maravilhosa a Sua misericórdia para comigo Em cidade segura Pois eu dizia na minha pressa Estou cortado de diante dos Teus olhos Não obstante Tu ouviste a voz das minhas súplicas Quando eu a Ti clamei Amai ao Senhor Vós todos que sois seus santos Porque o Senhor guarda os fiéis E retribui com abundância Ao que usa de soberba Esforçai-vos E Ele fortalecerá o vosso coração Vós todos que esperais No Senhor Salmo 33 Regozijai-vos no Senhor Vós justos Pois aos retos Convém o louvor Louvai ao Senhor Com harpa Cantai a Ele Com o saltério E um instrumento De dez cordas Cantai-lhe Um cântico novo Tocai bem E com júbilo Porque a palavra do Senhor É reta E todas as Suas obras São fiéis Ele ama a justiça E o juízo A terra está cheia Da bondade do Senhor Pela palavra do Senhor Foram feitos os céus E todo o exército deles Pelo espírito da sua boca Ele ajunta as águas do mar Como num montão Põe os abismos em depósitos Tema toda a terra ao Senhor Temam-no todos os moradores do mundo Porque falou e foi feito Mandou e logo apareceu O Senhor desfaz o conselho dos gentios Quebranta os intentos dos povos O conselho do Senhor permanece para sempre Os intentos do seu coração De geração em geração Bem-aventurada é a nação Cujo Deus é o Senhor E o povo ao qual escolheu para sua herança O Senhor olha desde os céus E está vendo a todos os filhos dos homens Do lugar da sua habitação Contempla todos os moradores da terra Ele é que forma o coração de todos eles Que contempla todas as suas obras Não há rei que se salve com a grandeza de um exército Nem o homem valente se livra pela muita força O cavalo é vão para a segurança Não livra ninguém com a sua grande força Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem Sobre os que esperam na sua misericórdia Para lhes livrar as almas da morte E para os conservar vivos na fome A nossa alma espera no Senhor Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo Pois nele se alegra o nosso coração Porquanto temos confiado no seu santo nome Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós Como em ti esperamos Salmo 34 Louvarei ao Senhor em todo o tempo O seu louvor estará continuamente na minha boca A minha alma se gloriará no Senhor Os mansos o ouvirão e se alegrarão Engrandecei ao Senhor comigo E juntos exaltemos o seu nome Busquei ao Senhor e ele me respondeu Livrou-me de todos os meus temores Olharam para ele e foram iluminados E os seus rostos não ficaram confundidos Clamou este pobre e o Senhor o ouviu E o salvou de todas as suas angústias O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem E os livra Provai e vede que o Senhor é bom Bem-aventurado o homem que nele confia Temei ao Senhor, vós os seus santos Pois nada falta aos que o temem Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome Mas àqueles que buscam ao Senhor Bem nenhum faltará Vinde, meninos, ouvi-me Eu vos ensinarei o temor do Senhor Quem é o homem que deseja a vida Que quer largos dias para ver o bem Guarda a tua língua do mal E os teus lábios de falarem o engano Aparta-te do mal e faz o bem Procura a paz e segue-a Os olhos do Senhor estão sobre os justos E os seus ouvidos atentos ao seu clamor A face do Senhor está contra os que fazem o mal Para desarraigar da terra a memória deles Os justos clamam e o Senhor os ouve E os livra de todas as suas angústias Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado E salva os contritos de espírito Muitas são as aflições do justo Mas o Senhor o livra de todas Ele lhe guarda todos os seus ossos Nem sequer um dele se quebra A malícia matará o ímpio E os que odeiam o justo serão punidos O Senhor resgata a alma dos seus servos E nenhum dos que nele confiam será punido Salmo 40 Esperei com paciência no Senhor E Ele se inclinou para mim E ouviu o meu clamor Tirou-me de um lago horrível De um charco de lodo Pôs os meus pés sobre uma rocha Firmou os meus passos E pôs um novo cântico na minha boca Um hino ao nosso Deus Muitos o verão e temerão E confiarão no Senhor Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança E que não respeita os soberbos Nem os que se desviam para mentira Muitas são, Senhor meu Deus As maravilhas que tens operado para conosco E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti Se eu os quiser anunciar e deles falar São mais do que se podem contar Sacrifício e oferta não quiseste Os meus ouvidos abriste Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste Então disse Eis a que venho No rolo do livro de mim está escrito Deleito-me em fazer a tua vontade Ó Deus meu Sim, a tua lei está dentro do meu coração Preguei a justiça na grande congregação Eis que não retive os meus lábios, Senhor Tu o sabes Não escondi a tua justiça dentro do meu coração Apreguei a tua fidelidade e a tua salvação Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade Não retire de mim, Senhor, as tuas misericórdias Guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade Porque males sem número me têm rodeado As minhas iniquidades me prenderam De modo que não posso olhar para cima São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça Assim desfalece o meu coração Dignate, Senhor, livrar-me Senhor, apressa-te em meu auxílio Sejam a uma confundidos e envergonhados Os que buscam a minha vida para destruí-la Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal Desolados sejam em pago da sua afronta Os que me dizem Ah, ah Folguem e alegrem-se em ti os que te buscam Digam constantemente os que amam a tua salvação Magnificado seja o Senhor Mas eu sou pobre e necessitado Contudo, o Senhor cuida de mim Tu és o meu auxílio e o meu libertador Não te detenhas Ó meu Deus Salmo 50 O Deus poderoso, o Senhor falou Falou e chamou a terra desde o nascimento do sol Até o seu ocaso Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus Virá o nosso Deus e não se calará Um fogo se irá consumindo diante dele E haverá grande tormenta ao redor dele Chamará os céus lá do alto e a terra Para julgar o seu povo Ajuntai os meus santos Aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios E os céus anunciarão a sua justiça Pois Deus mesmo é o juiz Ouve, povo meu, e eu falarei Ó Israel, e eu protestarei contra ti Sou Deus Sou o teu Deus Não te repreenderei pelos teus sacrifícios Ou holocaustos que estão continuamente perante mim Da tua casa não tirarei bezerro Nem bodes dos teus currais Porque meu é todo animal da selva E o gado sobre milhares de montanhas Conheço todas as aves dos montes E minhas são todas as feras do campo Se eu tivesse fome, não tu diria Pois meu é o mundo E toda a sua plenitude Comerei eu carne de touros? Ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor E paga ao Altíssimo os teus votos E invoca-me no dia da angústia Eu te livrarei E tu me glorificarás Mas ao ímpio diz Deus Que fazes tu em recitar os meus estatutos E em tomar a minha aliança na tua boca Visto que odeias a correção E lanças as minhas palavras por detrás de ti Quando vês o ladrão Consentes com ele E tens a tua parte com adúlteros Soltas a tua boca para o mal E a tua língua compõe o engano Assentas-te a falar contra teu irmão Falas mal contra o filho de tua mãe Estas coisas tens feito E eu me calei Pensavas que eu era tal como tu Mas eu te repreenderei E as porei por ordem diante dos teus olhos Ouvi, pois isto Vós os que vos esqueceis de Deus Para que eu vos não faça em pedaços Sem haver quem vos livre Aquele que oferece o sacrifício de louvor Me glorificará E a aquele que bem ordena o seu caminho Eu mostrarei a salvação de Deus Salmo 51 Tem misericórdia de mim, ó Deus Segundo a tua benignidade Apaga as minhas transgressões Segundo a multidão das tuas misericórdias Lava-me completamente da minha iniquidade E purifica-me do meu pecado Porque eu conheço as minhas transgressões E o meu pecado está sempre diante de mim Contra ti Contra ti somente pequei E fiz o que é mal à tua vista Para que sejas justificado quando falares E puro quando julgares Eis que em iniquidade fui formado E em pecado me concebeu minha mãe Eis que amas a verdade no íntimo E no oculto me fazes conhecer a sabedoria Purifica-me com essopo E ficarei puro Lava-me E ficarei mais branco do que a neve Faz-me ouvir júbilo e alegria Para que gozem os ossos que tu quebraste Esconde a tua face dos meus pecados E apaga todas as minhas iniquidades Crie em mim, ó Deus, um coração puro E renova em mim um espírito reto Não me lances fora da tua presença E não retire de mim o teu Espírito Santo Torna a dar-me a alegria da tua salvação E sustém-me com um espírito voluntário Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos E os pecadores a ti se converterão Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus Deus da minha salvação E a minha língua louvará altamente a tua justiça Abre, Senhor, os meus lábios E a minha boca entoará o teu louvor Pois não desejas sacrifícios Senão eu os daria Tu não te deleitas em holocaustos Os sacrifícios para Deus São o espírito quebrantado A um coração quebrantado e contrito Não desprezarás, ó Deus Faze o bem a Sião Segundo a tua boa vontade Edifica os muros de Jerusalém Então te agradarás dos sacrifícios de justiça Dos holocaustos e das ofertas queimadas Então se oferecerão novilhos Sobre o teu altar Salmo 60 Ó Deus, tu nos rejeitaste Tu nos espalhaste Tu te indignaste Ó, volta-te para nós Abalaste a terra e a fendeste Sara as suas fendas, pois ela treme Fizeste ver ao teu povo coisas árduas Fizeste-nos beber o vinho do atordoamento Desce um estandarte aos que te temem Para o arvorarem no alto Por causa da verdade Para que os teus amados sejam livres Salva-nos com a tua destra E ouve-nos Deus falou na sua santidade Eu me regozijarei Repartirei a Siquém e medirei o vale de Sucote Meu é Gileade e meu é Manassés Efraim é a força da minha cabeça Judá é o meu legislador Moabe é a minha bacia de lavar Sobre Edom lançarei o meu sapato Alegre-te, ó Filistia, por minha causa Quem me conduzirá a cidade forte? Quem me guiará até Edom? Não serás tu, ó Deus, que nos tinhas rejeitado? Tu, ó Deus, que não saíste com os nossos exércitos? Dá-nos auxílio na angústia Porque vão é o socorro do homem Em Deus faremos proezas Porque Ele é o que pisará os nossos inimigos Salmo 61 Ouve, ó Deus, o meu clamor Atende a minha oração Desde o fim da terra Clamarei a Ti Quando meu coração estiver desmaiado Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu Pois tem sido um refúgio para mim E uma torre forte contra o inimigo Habitarei no Teu tabernáculo para sempre Abrigar-me-ei no esconderijo das Tuas asas Pois Tu, ó Deus, ouviste os meus votos Deste-me a herança dos que temem o Teu nome Prolongarás os dias do Rei E os Seus anos serão como muitas gerações Ele permanecerá diante de Deus para sempre Prepara-lhe misericórdia e verdade Que o preservem Assim, cantarei louvores ao Teu nome perpetuamente Para pagar os meus votos de dia em dia Salmo 90 Senhor Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração Antes que os montes nascessem Ou que Tu formasses a terra e o mundo Mesmo de eternidade a eternidade Tu és Deus Tu reduzes o homem à destruição e dizes Tornai-vos filhos dos homens Porque mil anos são aos Teus olhos Como o dia de ontem que passou E como a vigília da noite Tu os levas como uma corrente de água São como um sono De manhã são como a erva que cresce De madrugada viseja e floresce À tarde corta-se e seca Pois somos consumidos pela Tua ira E pelo Teu furor somos angustiados Diante de Ti Quem conhece o poder da Tua ira? Segundo és tremendo Assim é o Teu furor Ensina-nos a contar os nossos dias De tal maneira que alcancemos corações sábios Volta-te para nós, Senhor Até quando? Aplaca-te para com os Teus servos Farta-nos de madrugada com a Tua benignidade Para que nos regozijemos E nos alegremos todos os nossos dias Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste E pelos anos em que vimos o mal Apareça a Tua obra aos Teus servos E a Tua glória sobre Seus filhos E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus E confirma sobre nós a obra das nossas mãos Sim, confirma a obra das nossas mãos Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo À sombra do Onipotente descansará Direi do Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza E nele confiarei Porque ele te livrará do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Ele te cobrirá com as suas penas E debaixo das suas asas te confiarás A sua verdade será o teu escudo e broquel Não terás medo do terror de noite Nem da seta que voa de dia Nem da peste que anda na escuridão Nem da mortandade que assola o meio-dia Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita Mas não chegará a ti Somente com os teus olhos contemplarás E verás a recompensa dos ímpios Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio No Altíssimo fizeste a tua habitação Nenhum mal te sucederá Nem praga alguma chegará à tua tenda Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito Para te guardarem em todos os teus caminhos Eles te sustentarão nas suas mãos Para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma Pisarás sobre o leão e a cobra Calcarás aos pés o leão jovem e a serpente Porquanto tão encarecidamente me amou Também eu o livrarei Poloei em alto retiro Porque conheceu o meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele na angústia Dela o retirarei E o glorificarei Partaloei com longura de dias E lhe mostrarei A minha salvação Salmo 100 Celebrai com júbilo ao Senhor Todas as terras Servi ao Senhor com alegria E entrai diante dele com canto Sabei que o Senhor é Deus Foi ele que nos fez E não nós a nós mesmos Somos povo seu E ovelhas do seu pasto Entrai pelas portas dele com gratidão E em seus átrios com louvor Louvai-o e bendizei o seu nome Porque o Senhor é bom E eterna a sua misericórdia E a sua verdade dura de geração em geração Salmo 114 Quando Israel saiu do Egito E a casa de Jacó de um povo de língua estranha Judá foi seu santuário E Israel seu domínio O mar viu isto e fugiu O Jordão voltou para trás Os montes saltaram como carneiros E os outeiros como cordeiros Que tiveste tu, ó mar, que fugiste E tu, ó Jordão, que voltaste para trás Montes que saltastes como carneiros E outeiros como cordeiros Treme terra na presença do Senhor Na presença do Deus de Jacó O qual converteu o rochedo em lago de águas E o seixo em fonte de água Salmo 121 Levantarei os meus olhos para os montes De onde vem o meu socorro O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra Não deixará vacilar o teu pé Aquele que te guarda Não tosquenejará Eis que não tosquenejará nem dormirá O guarda de Israel O Senhor é quem te guarda O Senhor é a tua sombra A tua direita O sol não te molestará de dia Nem a lua de noite O Senhor te guardará de todo o mal Guardará a tua alma O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída Desde agora e para sempre Salmo 140 Livra-me, ó Senhor, do homem mau Guarda-me do homem violento Que pensa o mal no coração Continuamente se ajuntam para a guerra Aguçaram as línguas como a serpente O veneno das víboras está debaixo dos seus lábios Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio Guarda-me do homem violento Os quais se propuseram transtornar os meus passos Os soberbos armaram-me laços e cordas Estenderam a rede ao lado do caminho Armaram-me laços corrediços Eu disse ao Senhor Tu és o meu Deus Ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor Ó Deus, o Senhor, fortaleza da minha salvação Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha Não concedas, ó Senhor, ao ímpio os seus desejos Não promovas o seu mau propósito para que não se exalte Quanto à cabeça dos que me cercam Cubra-os a maldade dos seus lábios Caiam sobre eles brasas vivas Sejam lançados no fogo em covas profundas Para que se não tornem a levantar Não terá firmeza na terra o homem de má língua O mal perseguirá o homem violento Até que seja desterrado Sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido E o direito do necessitado Assim os justos louvarão o teu nome Os retos habitarão na tua presença Salmo 145 Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu E bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre Cada dia te bendirei E louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre Grande é o Senhor e muito digno de louvor E a sua grandeza insondável Uma geração louvará as tuas obras A outra geração e anunciarão as tuas proezas Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade E das tuas obras maravilhosas E se falará da força dos teus feitos terríveis E contarei a tua grandeza Proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade E cantarão a tua justiça Misericordioso e compassivo é o Senhor Tardio em irar-se e de grande misericórdia O Senhor é bom para todos E as suas misericórdias são sobre todas as suas obras Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor E os teus santos te bendirão Falarão da glória do teu reino E relatarão o teu poder Para fazer saber aos filhos dos homens as tuas proezas E a glória da magnificência do teu reino O teu reino é um reino eterno O teu domínio dura em todas as gerações O Senhor sustenta a todos os que caem E levanta a todos os abatidos Os olhos de todos esperam em ti E lhes das o seu mantimento a seu tempo Abres a tua mão e fartas os desejos de todos os viventes Justo é o Senhor em todos os seus caminhos E santo em todas as suas obras Perto está o Senhor de todos os que o invocam De todos os que o invocam em verdade Ele cumprirá o desejo dos que o temem Ouvirá o seu clamor e o salvará O Senhor guarda a todos os que o amam Mas todos os ímpios serão destruídos A minha boca falará o louvor do Senhor E toda a carne louvará o seu santo nome Pelos séculos dos séculos e para sempre Salmo 4 Ouve-me quando eu clamo Ó Deus da minha justiça Na angústia me deste largueza Tem misericórdia de mim E ouve a minha oração Filhos dos homens Até quando convertereis a minha glória em infâmia Até quando amareis a vaidade E buscareis a mentira Sabei, pois, que o Senhor separou para si Aquele que é piedoso O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele Perturbai-vos e não pequeis Falai com o vosso coração sobre a vossa cama E calai-vos Ofereceis sacrifícios de justiça E confiai no Senhor Muitos dizem Quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto Puseste alegria no meu coração Mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho Em paz também me deitarei e dormirei Porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança Salmo 5 Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor Atende a minha meditação Atende a voz do meu clamor Rei meu e Deus meu Pois a ti orarei Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor Pela manhã apresentarei a ti a minha oração E vigiarei Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade Nem contigo Nem contigo habitará o mal Os loucos não pararão a tua vista Odeias a todos os que praticam a maldade Destruirás aqueles que falam a mentira O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento Porém, eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade E em teu temor me inclinarei para o teu santo templo Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos Endireita diante de mim o teu caminho Porque não há retidão na boca deles As suas entranhas são verdadeiras maldades A sua garganta é um sepulcro aberto Lisonjeiam com a sua língua Declara os culpados, ó Deus Caiam por seus próprios conselhos Lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões Pois se rebelaram contra ti Porém, alegrem-se todos os que confiam em ti Exultem eternamente porquanto tu os defendes E em ti se gloriem os que amam o teu nome Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo Circundaluás da tua benevolência como de um escudo Salmo 6 Senhor, não me repreendas na tua ira Nem me castigues no teu furor Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados Até a minha alma está perturbada Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma Salva-me por tua benignidade Porque na morte não há lembrança de ti No sepulcro quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido Toda noite faço nadar a minha cama Molho o meu leito com as minhas lágrimas Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa E têm-se envelhecido por causa de todos os meus inimigos Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade Porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto O Senhor já ouviu a minha súplica O Senhor aceitará a minha oração Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos Tornem atrás e envergonhem-se num momento Salmo 23 O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos Guia-me mansamente a águas tranquilas Refrigera minha alma Guia-me pelas veredas da justiça Por amor do seu nome Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Não temeria mal algum Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consolam Preparas uma mesa perante mim Na presença dos meus inimigos Unges a minha cabeça com óleo O meu cálice transborda Certamente que a bondade e a misericórdia Me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor Por longos dias Salmo 30 Exaltar-te-ei, ó Senhor Porque tu me exaltaste E não fizeste com que os meus inimigos Se alegrassem sobre mim Senhor, meu Deus Clamei a ti E tu me saraste Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura Conservaste-me a vida Para que não descesse ao abismo Cantai ao Senhor Vós que sois seus santos E celebrai a memória da sua santidade Porque a sua ira dura só um momento No seu favor está a vida O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã Eu dizia na minha prosperidade Não vacilarei jamais Tu, Senhor, pelo teu favor Fizeste forte a minha montanha Tu encobriste o teu rosto E fiquei perturbado A ti, Senhor, clamei E ao Senhor supliquei Que proveito há no meu sangue Quando desço à cova Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor E tem piedade de mim, Senhor Sê o meu auxílio Tornaste o meu pranto em folguedo Desataste o meu pano de saco E me singiste de alegria Para que a minha glória cante a ti louvores E não se cale Senhor, meu Deus Eu te louvarei para sempre Salmo 31 Em ti, Senhor, confio Nunca me deixes confundido Livra-me pela tua justiça Inclina para mim os teus ouvidos Livra-me depressa Sê a minha firme rocha Uma casa fortíssima que me salve Porque tu és a minha rocha E a minha fortaleza Assim, por amor do teu nome Guia-me e encaminha-me Tira-me da rede que para mim esconderam Pois tu és a minha força Nas tuas mãos encomendo o meu espírito Tu me remiste, Senhor Deus da verdade Odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosas Eu, porém, confio no Senhor Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade Pois consideraste a minha aflição Conheceste a minha alma nas angústias E não me entregaste nas mãos do inimigo Puseste os meus pés num lugar espaçoso Tem misericórdia de mim, ó Senhor Porque estou angustiado Consumidos estão de tristeza Os meus olhos, a minha alma e o meu ventre Porque a minha vida está gasta de tristeza E os meus anos de suspiros A minha força descai por causa da minha iniquidade E os meus ossos se consomem Fui opróbrio entre todos os meus inimigos Até entre os meus vizinhos E horror para os meus conhecidos Os que me viam na rua fugiam de mim Estou esquecido no coração deles como um morto Sou como um vaso quebrado Pois ouvi a murmuração de muitos Temor havia ao redor Enquanto juntamente consultavam contra mim Intentaram tirar minha vida Mas eu confiei em ti, Senhor E disse Tu és o meu Deus Os meus tempos estão nas tuas mãos Livra-me das mãos dos meus inimigos E dos que me perseguem Faz resplandecer o teu rosto Sobre o teu servo Salva-me por tuas misericórdias Não me deixes confundido, Senhor Porque te tenho invocado Deixa confundidos os ímpios E emudeçam na sepultura Emudeçam os lábios mentirosos Que falam coisas más Com soberba e desprezo contra o justo Ó, quão grande é a tua bondade Que guardaste para com os que te temem A qual operaste para aqueles em que em ti confiam Na presença dos filhos dos homens Tu os esconderás no secreto da tua presença Dos desaforos dos homens Encobri-losás em um pavilhão Da contenda das línguas Bendito seja o Senhor Pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo Em cidade segura Pois eu dizia na minha pressa Estou cortado de diante dos teus olhos Não obstante Tu ouviste a voz das minhas súplicas Quando eu a ti clamei Amai ao Senhor Vós todos que sois seus santos Porque o Senhor guarda os fiéis E retribui com abundância Ao que usa de soberba Esforçai-vos E ele fortalecerá o vosso coração Vós todos que esperais No Senhor Salmo 33 Regozijai-vos no Senhor Vós justos Pois aos retos Convém o louvor Louvai ao Senhor Com harpa Cantai a ele Com o saltério E um instrumento De dez cordas Cantai-lhe Um cântico novo Tocai bem E com júbilo Porque a palavra do Senhor O Senhor é reta E todas as suas obras São fiéis Ele ama a justiça e o juízo A terra está cheia da bondade do Senhor Pela palavra do Senhor Foram feitos os céus E todo o exército deles E todo o exército deles Pelo espírito da sua boca Ele a junta as águas do mar Como num montão Põe os abismos em depósitos Tema toda a terra ao Senhor Tema-no todos os moradores do mundo Porque falou e foi feito Mandou e logo apareceu O Senhor desfaz o conselho dos gentios Quebranta os intentos dos povos O conselho do Senhor permanece para sempre Os intentos do seu coração De geração em geração Bem-aventurada é a nação Cujo Deus é o Senhor E o povo ao qual escolheu para sua herança O Senhor olha desde os céus E está vendo a todos os filhos dos homens Do lugar da sua habitação Contempla todos os moradores da terra Ele é que forma o coração de todos eles Que contempla todas as suas obras Não há rei que se salve com a grandeza de um exército Nem o homem valente se livra pela muita força O cavalo é vão para a segurança Não livra ninguém com a sua grande força Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem Sobre os que esperam na sua misericórdia Para lhes livrar as almas da morte E para os conservar vivos na fome A nossa alma espera no Senhor Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo Pois nele se alegra o nosso coração Porquanto temos confiado no seu santo nome Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós Como em ti esperamos Salmo 34 Louvarei ao Senhor em todo o tempo O seu louvor estará continuamente na minha boca A minha alma se gloriará no Senhor Os mansos o ouvirão e se alegrarão Engrandecei ao Senhor comigo E juntos exaltemos o seu nome Busquei ao Senhor e ele me respondeu Livrou-me de todos os meus temores Olharam para ele e foram iluminados E os seus rostos não ficaram confundidos Clamou este pobre e o Senhor o ouviu E o salvou de todas as suas angústias O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem E os livra Provai e vede que o Senhor é bom Bem-aventurado o homem que nele confia Temei ao Senhor, vós os seus santos Pois nada falta aos que o temem Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome Mas àqueles que buscam ao Senhor Bem nenhum faltará Vinde, meninos, ouvi-me Eu vos ensinarei o temor do Senhor Quem é o homem que deseja a vida Que quer largos dias para ver o bem Guarda a tua língua do mal E os teus lábios de falarem o engano Aparta-te do mal e faz o bem Procura a paz e segue-a Os olhos do Senhor estão sobre os justos E os seus ouvidos atentos ao seu clamor A face do Senhor está contra os que fazem o mal Para desarraigar da terra a memória deles Os justos clamam e o Senhor os ouve E os livra de todas as suas angústias Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado E salva os contritos de espírito Muitas são as aflições do justo Mas o Senhor o livra de todas Ele lhe guarda todos os seus ossos Nem sequer um dele se quebra A malícia matará o ímpio E os que odeiam o justo serão punidos O Senhor resgata a alma dos seus servos E nenhum dos que nele confiam será punido Salmo 40 Esperei com paciência no Senhor E Ele se inclinou para mim E ouviu o meu clamor Tirou-me de um lago horrível De um charco de lodo Pôs os meus pés sobre uma rocha Firmou os meus passos E pôs um novo cântico na minha boca Um hino ao nosso Deus Muitos o verão E temerão E confiarão no Senhor Bem-aventurado o homem Que põe no Senhor a sua confiança E que não respeita os soberbos Nem os que se desviam para mentira Muitas são, Senhor meu Deus As maravilhas que tens operado para conosco E os teus pensamentos Não se podem contar diante de ti Se eu os quiser anunciar E deles falar São mais do que se podem contar Sacrifício e oferta não quiseste Os meus ouvidos abriste Holocausto e expiação pelo pecado Não reclamaste Então disse Eis a que venho No rolo do livro De mim está escrito Deleito-me em fazer a tua vontade Ó Deus meu Sim, a tua lei está dentro do meu coração Preguei a justiça na grande congregação Eis que não retive os meus lábios, Senhor Tu o sabes Não escondi a tua justiça dentro do meu coração Apreguei a tua fidelidade e a tua salvação Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade Não retire de mim, Senhor, as tuas misericórdias Guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade Porque males sem número me têm rodeado As minhas iniquidades me prenderam De modo que não posso olhar para cima São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça Assim desfalece o meu coração Dignate, Senhor, livrar-me Senhor, apressa-te em meu auxílio Sejam a uma confundidos e envergonhados Os que buscam a minha vida para destruí-la Tornem atrás e confundam-se Os que me querem mal Desolados sejam o empago da sua afronta Os que me dizem Ah, ah Folguem e alegrem-se em ti Os que te buscam Digam constantemente Os que amam a tua salvação Magnificado seja o Senhor Mas eu sou pobre e necessitado Contudo, o Senhor cuida de mim Tu és o meu auxílio e o meu libertador Não te detenhas, ó meu Deus Salmo 50 O Deus poderoso O Senhor falou Falou e chamou a terra desde o nascimento do sol Até o seu ocaso Desde Sião, a perfeição da formosura Resplandeceu Deus Virá o nosso Deus e não se calará Um fogo se irá consumindo diante dele E haverá grande tormenta ao redor dele Chamará os céus lá do alto e a terra Para julgar o seu povo Ajuntai os meus santos Aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios E os céus anunciarão a sua justiça Pois Deus mesmo é o juiz Ouve, povo meu, e eu falarei Ó Israel, e eu protestarei contra ti Sou Deus, sou o teu Deus Não te repreenderei pelos teus sacrifícios Ou holocaustos que estão continuamente perante mim Da tua casa não tirarei bezerro Nem bodes dos teus currais Porque meu é todo o animal da selva E o gado sobre milhares de montanhas Conheço todas as aves dos montes E minhas são todas as feras do campo Se eu tivesse fome, não tu diria Pois meu é o mundo e toda a sua plenitude Comerei eu carne de touros? Ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor E paga ao Altíssimo os teus votos E invoca-me no dia da angústia Eu te livrarei E tu me glorificarás Mas ao ímpio diz Deus Que fazes tu em recitar os meus estatutos E em tomar a minha aliança na tua boca Visto que odeias a correção E lanças as minhas palavras por detrás de ti Quando vês o ladrão Consentes com ele E tens a tua parte com adúlteros Soltas a tua boca para o mal E a tua língua compõe o engano Assentas-te a falar contra teu irmão Falas mal contra o filho de tua mãe Estas coisas tens feito E eu me calei Pensavas que eu era tal como tu Mas eu te repreenderei E as porei por ordem Diante dos teus olhos Ouvi, pois isto Vós os que vos esqueceis de Deus Para que eu vos não faça em pedaços Sem haver quem vos livre Aquele que oferece o sacrifício de louvor Me glorificará E a aquele que bem ordena o seu caminho Eu mostrarei a salvação de Deus Salmo 51 Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade Apaga as minhas transgressões Segundo a multidão das tuas misericórdias Lava-me completamente da minha iniquidade E purifica-me do meu pecado Porque eu conheço as minhas transgressões E o meu pecado está sempre diante de mim Contra ti Contra ti somente pequei E fiz o que é mal à tua vista Para que sejas justificado quando falares E puro quando julgares Eis que em iniquidade fui formado E em pecado me concebeu minha mãe Eis que amas a verdade no íntimo E no oculto me fazes conhecer a sabedoria Purifica-me com essopo E ficarei puro Lava-me E ficarei mais branco do que a neve Faze-me ouvir júbilo e alegria Para que gozem os ossos que tu quebraste Esconde a tua face dos meus pecados E apaga todas as minhas iniquidades Crie em mim, ó Deus, um coração puro E renova em mim um espírito reto Não me lances fora da tua presença E não retire de mim o teu Espírito Santo Torna a dar-me a alegria da tua salvação E sustém-me com um espírito voluntário Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos E os pecadores a ti se converterão Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus Deus da minha salvação E a minha língua louvará altamente a tua justiça Abre, Senhor, os meus lábios E a minha boca entoará o teu louvor Pois não desejas sacrifícios Senão eu os daria Tu não te deleitas em holocaustos Os sacrifícios para Deus São o espírito quebrantado A um coração quebrantado e contrito Não desprezarás, ó Deus Faz o bem a Sião Segundo a tua boa vontade Edifica os muros de Jerusalém Então te agradarás dos sacrifícios de justiça Dos holocaustos e das ofertas queimadas Então se oferecerão novilhos Sobre o teu altar Salmo 60 Ó Deus, tu nos rejeitaste Tu nos espalhaste Tu te indignaste Ó, volta-te para nós Abalaste a terra e a fendeste Sara as suas fendas, pois ela treme Fizeste ver ao teu povo coisas árduas Fizeste-nos beber o vinho do atordoamento Desce um estandarte aos que te temem Para o arvorarem no alto Por causa da verdade Para que os teus amados sejam livres Salva-nos com a tua destra E ouve-nos Deus falou na sua santidade Eu me regozijarei Repartirei a Siquém E me direi o vale de Sucote Meu é Gileade E meu é Manassés Efraim é a força da minha cabeça Judá é o meu legislador Moabe é a minha bacia de lavar Sobre Edom lançarei o meu sapato Alegra-te, ó Filistia, por minha causa Quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Não serás tu, ó Deus, que nos tinhas rejeitado? Tu, ó Deus, que não saíste com os nossos exércitos Dá-nos auxílio na angústia Porque vão é o socorro do homem Em Deus faremos proezas Porque Ele é o que pisará os nossos inimigos Salmo 61 Ouve, ó Deus, o meu clamor Atende a minha oração Desde o fim da terra Clamarei a Ti Quando meu coração estiver desmaiado Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu Pois tem sido um refúgio para mim E uma torre forte contra o inimigo Habitarei no Teu tabernáculo para sempre Abrigar-me-ei no esconderijo das Tuas asas Pois Tu, ó Deus, ouviste os meus votos Deste-me a herança dos que temem o Teu nome Prolongarás os dias do Rei E os Seus anos serão como muitas gerações Ele permanecerá diante de Deus para sempre Prepara-lhe misericórdia e verdade Que o preservem Assim, cantarei louvores ao Teu nome perpetuamente Para pagar os meus votos de dia em dia Salmo 90 Senhor Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração Antes que os montes nascessem Ou que Tu formasses a terra e o mundo Mesmo de eternidade a eternidade Tu és Deus Tu reduzes o homem à destruição e dizes Tornai-vos filhos dos homens Porque mil anos são aos Teus olhos Como o dia de ontem que passou E como a vigília da noite Tu os levas como uma corrente de água São como um sono De manhã são como a erva que cresce De madrugada viseja e floresce À tarde corta-se e seca Pois somos consumidos pela Tua ira E pelo Teu furor somos angustiados Diante de Ti puseste as nossas iniquidades Os nossos pecados ocultos À luz do Teu rosto Pois todos os nossos dias vão passando Na Tua indignação Passamos os nossos anos Como um conto que se conta Os dias da nossa vida chegam a setenta anos E se alguns pela sua robustez chegam a oitenta anos O orgulho deles é canseira e enfado Pois cedo se corta e vamos voando Quem conhece o poder da Tua ira? Segundo és tremendo Assim é o Teu furor Ensina-nos a contar os nossos dias De tal maneira que alcancemos corações sábios Volta-te para nós, Senhor Até quando? Aplaca-te para com os Teus servos Farta-nos de madrugada com a Tua benignidade Para que nos regozijemos E nos alegremos todos os nossos dias Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste E pelos anos em que vimos o mal Apareça a Tua obra aos Teus servos E a Tua glória sobre seus filhos E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus E confirma sobre nós a obra das nossas mãos Sim, confirma a obra das nossas mãos Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo À sombra do Onipotente descansará Direi do Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza E nele confiarei Porque ele te livrará do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Ele te cobrirá com as suas penas E debaixo das suas asas te confiarás A sua verdade será o Teu escudo e broquel Não terás medo do terror de noite Nem da seta que voa de dia Nem da peste que anda na escuridão Nem da mortandade que assola o meio-dia Mil cairão ao Teu lado E dez mil à Tua direita Mas não chegará a Ti Somente com os Teus olhos contemplarás E verás a recompensa dos ímpios Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio No Altíssimo fizeste a Tua habitação Nenhum mal te sucederá Nem praga alguma chegará à Tua tenda Porque aos Seus anjos dará ordem a Teu respeito Para Te guardarem em todos os Teus caminhos Eles Te sustentarão nas Suas mãos Para que não tropeces com o Teu pé em pedra alguma Pisarás sobre o leão e a cobra Calcarás aos pés o leão jovem e a serpente Porquanto tão encarecidamente me amou Também eu o livrarei Poloei em alto retiro Porque conheceu o meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele na angústia Dela o retirarei E o glorificarei Fartaloei com longura de dias E lhe mostrarei A minha salvação Salmo 100 Celebrai com júbilo ao Senhor Todas as terras Servi ao Senhor com alegria E entrai diante Dele com canto Sabei que o Senhor é Deus Foi Ele que nos fez E não nós a nós mesmos Somos povo Seu E ovelhas do Seu pasto Entrai pelas portas Dele com gratidão E em Seus átrios com louvor Louvai-o e bendizei o Seu nome Porque o Senhor é bom E eterna a Sua misericórdia E a Sua verdade Dura de geração em geração Salmo 114 Quando Israel saiu do Egito E a casa de Jacó De um povo de língua estranha Judá foi seu santuário E Israel seu domínio O mar viu isto e fugiu O Jordão voltou para trás Os montes saltaram como carneiros E os outeiros como cordeiros Que tiveste tu, ó mar, que fugiste E tu, ó Jordão, que voltaste para trás Montes que saltastes como carneiros E outeiros como cordeiros Treme terra na presença do Senhor Na presença do Deus de Jacó O qual converteu o rochedo em lago de águas E o seixo em fonte de água Salmo 121 Levantarei os meus olhos para os montes De onde vem o meu socorro O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra Não deixará vacilar o teu pé Aquele que te guarda Não tosquenejará Eis que não tosquenejará nem dormirá O guarda de Israel O Senhor é quem te guarda O Senhor é a tua sombra A tua direita O sol não te molestará de dia Nem a lua de noite O Senhor te guardará de todo o mal Guardará a tua alma O Senhor guardará a tua entrada E a tua saída Desde agora e para sempre Salmo 140 Livra-me, ó Senhor, do homem mau Guarda-me do homem violento Que pensa o mal no coração Continuamente se ajuntam para a guerra Aguçaram as línguas como a serpente O veneno das víboras está debaixo dos seus lábios Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio Guarda-me do homem violento Os quais se propuseram transtornar os meus passos Os soberbos armaram-me laços e cordas Estenderam a rede ao lado do caminho Armaram-me laços corrediços Eu disse ao Senhor Tu és o meu Deus Ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor Ó Deus, o Senhor, fortaleza da minha salvação Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha Não concedas, ó Senhor, ao ímpio os seus desejos Não promovas o seu mau propósito Para que não se exalte Quanto à cabeça dos que me cercam Cubra-os a maldade dos seus lábios Caiam sobre eles brasas vivas Sejam lançados no fogo em covas profundas Para que se não tornem a levantar Não terá firmeza na terra o homem de má língua O mal perseguirá o homem violento Até que seja desterrado Sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido E o direito do necessitado Assim, os justos louvarão o teu nome Os retos habitarão na tua presença Salmo 145 Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu E bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre Grande é o Senhor e muito digno de louvor E a sua grandeza insondável Uma geração louvará as tuas obras à outra geração E anunciarão as tuas proezas Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade E das tuas obras maravilhosas E se falará da força dos teus feitos terríveis E contarei a tua grandeza Proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade E cantarão a tua justiça Misericordioso e compassivo é o Senhor Tardio em irar-se e de grande misericórdia O Senhor é bom para todos E as suas misericórdias são sobre todas as suas obras Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor E os teus santos te bendirão Falarão da glória do teu reino E relatarão o teu poder Para fazer saber aos filhos dos homens as tuas proezas E a glória da magnificência do teu reino O teu reino é um reino eterno O teu domínio dura em todas as gerações O Senhor sustenta a todos os que caem E levanta a todos os abatidos Os olhos de todos esperam em ti E lhes das o seu mantimento a seu tempo Abres a tua mão E fartas os desejos de todos os viventes Justo é o Senhor em todos os seus caminhos E santo em todas as suas obras Perto está o Senhor de todos os que o invocam De todos os que o invocam em verdade Ele cumprirá o desejo dos que o temem Ouvirá o seu clamor e o salvará O Senhor guarda a todos os que o amam Mas todos os ímpios serão destruídos A minha boca falará o louvor do Senhor E toda a carne louvará o seu santo nome Pelos séculos dos séculos e para sempre Salmo 4 Ouve-me quando eu clamo Ó Deus da minha justiça Na angústia me deste largueza Tem misericórdia de mim E ouve a minha oração Filhos dos homens Até quando convertereis a minha glória em infâmia Até quando amareis a vaidade E buscareis a mentira Sabei, pois, que o Senhor separou para si Aquele que é piedoso O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele Perturbai-vos e não pequeis Falai com o vosso coração sobre a vossa cama E calai-vos Ofereceis sacrifícios de justiça E confiai no Senhor Muitos dizem Quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto Puseste alegria no meu coração Mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram O trigo e o vinho Em paz também me deitarei e dormirei Porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança Salmo 5 Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor Atende a voz do meu clamor Rei meu e Deus meu Pois a ti orarei Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor Pela manhã apresentarei a ti a minha oração E vigiarei Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade Nem contigo Nem contigo habitará o mal Os loucos não pararão a tua vista Odeias a todos os que praticam a maldade Destruirás aqueles que falam a mentira O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento Porém, eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade E em teu temor me inclinarei para o teu santo templo Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos Endireita diante de mim o teu caminho Porque não há retidão na boca deles As suas entranhas são verdadeiras maldades A sua garganta é um sepulcro aberto Lisonjeiam com a sua língua Declara os culpados, ó Deus Caiam por seus próprios conselhos Lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões Pois se rebelaram contra ti Porém, alegrem-se todos os que confiam em ti Exultem eternamente porquanto tu os defendes E em ti se gloriem os que amam o teu nome Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo Circundaluás da tua benevolência como de um escudo Salmo 6 Senhor, não me repreendas na tua ira Nem me castigues no teu furor Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados Até a minha alma está perturbada Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma Salva-me por tua benignidade Porque na morte não há lembrança de ti No sepulcro quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido Toda noite faço nadar a minha cama Mole o meu leito com as minhas lágrimas Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa E têm-se envelhecido por causa de todos os meus inimigos Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade Porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto O Senhor já ouviu a minha súplica O Senhor aceitará a minha oração Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos Tornem atrás e envergonhem-se num momento Salmo 23 O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos Guia-me mansamente a águas tranquilas Refrigera minha alma Guia-me pelas veredas da justiça Por amor do seu nome Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Não temeria mal algum Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consolam Preparas uma mesa perante mim Na presença dos meus inimigos Unges a minha cabeça com óleo O meu cálice transborda Certamente que a bondade e a misericórdia Me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor Por longos dias Salmo 30 Exaltar-te-ei, ó Senhor Porque tu me exaltaste E não fizeste com que os meus inimigos Se alegrassem sobre mim Senhor, meu Deus Clamei a ti E tu me saraste Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura Conservaste-me a vida Para que não descesse ao abismo Cantai ao Senhor Vós que sois seus santos E celebrai a memória da sua santidade Porque a sua ira dura só um momento No seu favor está a vida O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã Eu dizia na minha prosperidade Não vacilarei jamais Tu, Senhor, pelo teu favor Fizeste forte a minha montanha Tu encobriste o teu rosto E fiquei perturbado A ti, Senhor, clamei E ao Senhor supliquei Que proveito há no meu sangue Quando desço à cova Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor E tem piedade de mim, Senhor Sê o meu auxílio Tornaste o meu pranto em folguedo Desataste o meu pano de saco E me singiste de alegria Para que a minha glória cante a ti louvores E não se cale Senhor, meu Deus Eu te louvarei para sempre Salmo 31 Em ti, Senhor, confio Nunca me deixes confundido Livra-me pela tua justiça Inclina para mim os teus ouvidos Livra-me depressa Sê a minha firme rocha Uma casa fortíssima que me salve Porque tu és a minha rocha E a minha fortaleza Assim, por amor do teu nome Guia-me e encaminha-me Tira-me da rede que para mim esconderam Pois tu és a minha força Nas tuas mãos encomendo o meu espírito Tu me remiste, Senhor Deus da verdade Odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosas Eu, porém, confio no Senhor Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade Pois consideraste a minha aflição Conheceste a minha alma nas angústias E não me entregaste nas mãos do inimigo Puseste os meus pés num lugar espaçoso Tem misericórdia de mim, ó Senhor Porque estou angustiado Consumidos estão de tristeza Os meus olhos, a minha alma e o meu ventre Porque a minha vida está gasta de tristeza E os meus anos de suspiros A minha força descai por causa da minha iniquidade E os meus ossos se consomem Fui opróbrio entre todos os meus inimigos Até entre os meus vizinhos E horror para os meus conhecidos Os que me viam na rua fugiam de mim Estou esquecido no coração deles como um morto Sou como um vaso quebrado Pois ouvi a murmuração de muitos Temor havia ao redor Enquanto juntamente o consultavam contra mim Intentaram tirar minha vida Mas eu confiei em Ti, Senhor E disse Tu és o meu Deus Os meus tempos estão nas Tuas mãos Livra-me das mãos dos meus inimigos E dos que me perseguem Faz resplandecer o Teu rosto sobre o Teu servo Salva-me por Tuas misericórdias Não me deixes confundido, Senhor Porque Te tenho invocado Deixa confundidos os ímpios E emudeçam na sepultura Emudeçam os lábios mentirosos Que falam coisas más Com soberba e desprezo contra o justo Ó, quão grande é a Tua bondade Que guardaste para com os que Te temem A qual operaste para aqueles em que em Ti confiam Na presença dos filhos dos homens Tu os esconderás no secreto da Tua presença Dos desaforos dos homens Encobri-losás em um pavilhão da contenda das línguas Bendito seja o Senhor Pois fez maravilhosa a Sua misericórdia para comigo Em cidade segura Pois eu dizia na minha pressa Estou cortado de diante dos Teus olhos Não obstante Tu ouviste a voz das minhas súplicas Quando eu a Ti clamei Amai ao Senhor Vós todos que sois Seus santos Porque o Senhor guarda os fiéis E retribui com abundância Ao que usa de soberba Esforçai-vos E Ele fortalecerá o vosso coração Vós todos que esperais No Senhor Salmo 33 Regozijai-vos no Senhor Vós justos Pois aos retos convém o louvor Louvai ao Senhor com harpa Cantai a Ele com o saltério E um instrumento de dez cordas Cantai-lhe um cântico novo Tocai bem e com júbilo Porque a palavra do Senhor É reta E todas as suas obras São fiéis Ele ama a justiça e o juízo A terra está cheia Da bondade do Senhor Pela palavra do Senhor Foram feitos os céus E todo o exército deles Pelo espírito da sua boca Ele ajunta as águas do mar Como num montão Põe os abismos em depósitos Tema toda a terra ao Senhor Temam-no todos os moradores do mundo Porque falou e foi feito Mandou e logo apareceu O Senhor desfaz o conselho dos gentios Quebranta os intentos dos povos O conselho do Senhor permanece para sempre Os intentos do seu coração De geração em geração Bem-aventurada é a nação Cujo Deus é o Senhor E o povo ao qual escolheu para sua herança O Senhor olha desde os céus E está vendo a todos os filhos dos homens Do lugar da sua habitação Contempla todos os moradores da terra Ele é que forma o coração de todos eles Que contempla todas as suas obras Não há rei que se salve com a grandeza de um exército Nem o homem valente se livra pela muita força O cavalo é vão para a segurança Não livra ninguém com a sua grande força Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem Sobre os que esperam na sua misericórdia Para lhes livrar as almas da morte E para os conservar vivos na fome A nossa alma espera no Senhor Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo Pois nele se alegra o nosso coração Porquanto temos confiado no seu santo nome Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós Como em ti esperamos Salmo 34 Louvarei ao Senhor em todo o tempo O seu louvor estará continuamente na minha boca A minha alma se gloriará no Senhor Os mansos o ouvirão e se alegrarão Engrandecei ao Senhor comigo E juntos exaltemos o seu nome Busquei ao Senhor e ele me respondeu Livrou-me de todos os meus temores Olharam para ele e foram iluminados E os seus rostos não ficaram confundidos Clamou este pobre e o Senhor o ouviu E o salvou de todas as suas angústias O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem E os livra Provai e vede que o Senhor é bom Bem-aventurado o homem que nele confia Temei ao Senhor vós os seus santos Pois nada falta aos que o temem Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome Mas àqueles que buscam ao Senhor Bem nenhum faltará Vinde, meninos, ouvi-me Eu vos ensinarei o temor do Senhor Quem é o homem que deseja a vida Que quer largos dias para ver o bem Guarda a tua língua do mal E os teus lábios de falarem o engano Aparta-te do mal e faz o bem Procura a paz e segue-a Os olhos do Senhor estão sobre os justos E os seus ouvidos atentos ao seu clamor A face do Senhor está contra os que fazem o mal Para desarraigar da terra a memória deles Os justos clamam e o Senhor os ouve E os livra de todas as suas angústias Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado E salva os contritos de espírito Muitas são as aflições do justo Mas o Senhor o livra de todas Ele lhe guarda todos os seus ossos Nem sequer um deles se quebra A malícia matará o ímpio E os que odeiam o justo serão punidos O Senhor resgata a alma dos seus servos E nenhum dos que nele confiam Será punido Salmo 40 Esperei com paciência no Senhor E ele se inclinou para mim E ouviu o meu clamor Tirou-me de um lago horrível De um charco de lodo Pôs os meus pés sobre uma rocha Firmou os meus passos E pôs um novo cântico na minha boca Um hino ao nosso Deus Muitos o verão e temerão E confiarão no Senhor Bem-aventurado o homem Que põe no Senhor a sua confiança E que não respeita os soberbos Nem os que se desviam para mentira Muitas são, Senhor meu Deus As maravilhas que tens operado para conosco E os teus pensamentos Não se podem contar diante de ti Se eu os quiser anunciar E deles falar São mais do que se podem contar Sacrifício e oferta não quiseste Os meus ouvidos abriste Holocausto e expiação pelo pecado Não reclamaste Então disse Eis a que venho No rolo do livro De mim está escrito Deleito-me em fazer a tua vontade Ó Deus meu Sim, a tua lei está dentro do meu coração Preguei a justiça na grande congregação Eis que não retive os meus lábios, Senhor Tu o sabes Não escondi a tua justiça dentro do meu coração Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação Não escondi da grande congregação A tua benignidade e a tua verdade Não retire de mim, Senhor As tuas misericórdias Guardem-me continuamente A tua benignidade e a tua verdade Porque males sem número me têm rodeado As minhas iniquidades me prenderam De modo que não posso olhar para cima São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça Assim desfalece o meu coração Dignate, Senhor, livrar-me Senhor, apressa-te em meu auxílio Sejam a uma confundidos e envergonhados Os que buscam a minha vida para destruí-la Tornem atrás e confundam-se Os que me querem mal Desolados sejam o empago da sua afronta Os que me dizem Ah, ah Folguem e alegrem-se em ti os que te buscam Digam constantemente os que amam a tua salvação Magnificado seja o Senhor Mas eu sou pobre e necessitado Contudo, o Senhor cuida de mim Tu és o meu auxílio e o meu libertador Não te detenhas, ó meu Deus Salmo 50 O Deus poderoso, o Senhor falou Falou e chamou a terra desde o nascimento do sol Até o seu ocaso Desde Sião, a perfeição da formosura Resplandeceu Deus Virá o nosso Deus e não se calará Um fogo se irá consumindo diante dele E haverá grande tormenta ao redor dele Chamará os céus lá do alto e a terra Para julgar o seu povo Ajuntai os meus santos Aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios E os céus anunciarão a sua justiça Pois Deus mesmo é o juiz Ouve, povo meu, e eu falarei Ó Israel, e eu protestarei contra ti Sou Deus Sou o teu Deus Não te repreenderei pelos teus sacrifícios Ou holocaustos que estão continuamente perante mim Da tua casa não tirarei bezerro Nem bodes dos teus currais Porque meu é todo o animal da selva E o gado sobre milhares de montanhas Conheço todas as aves dos montes E minhas são todas as feras do campo Se eu tivesse fome, não tu diria Pois meu é o mundo e toda a sua plenitude Comerei eu carne de touros? Ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor E paga ao Altíssimo os teus votos E invoca-me no dia da angústia Eu te livrarei E tu me glorificarás Mas ao ímpio diz Deus Que fazes tu em recitar os meus estatutos E em tomar a minha aliança na tua boca Visto que odeias a correção E lanças as minhas palavras por detrás de ti Quando vês o ladrão Consentes com ele E tens a tua parte com adúlteros Soltas a tua boca para o mal E a tua língua compõe o engano Assentas-te a falar contra teu irmão Falas mal contra o filho de tua mãe Estas coisas tens feito E eu me calei Pensavas que eu era tal como tu Mas eu te repreenderei E as porei por ordem diante dos teus olhos Ouvi, pois isto Vós os que vos esqueceis de Deus Para que eu vos não faça em pedaços Sem haver quem vos livre Aquele que oferece o sacrifício de louvor Me glorificará E a aquele que bem ordena o seu caminho Eu mostrarei a salvação de Deus Salmo 51 Tem misericórdia de mim, ó Deus Segundo a tua benignidade Apaga as minhas transgressões Segundo a multidão das tuas misericórdias Lava-me completamente da minha iniquidade E purifica-me do meu pecado Porque eu conheço as minhas transgressões E o meu pecado está sempre diante de mim Contra ti Contra ti somente pequei E fiz o que é mal à tua vista Para que sejas justificado quando falares E puro quando julgares Eis que em iniquidade fui formado E em pecado me concebeu minha mãe Eis que amas a verdade no íntimo E no oculto me fazes conhecer a sabedoria Purifica-me com essopo E ficarei puro Lava-me E ficarei mais branco do que a neve Faz-me ouvir júbilo e alegria Para que gozem os ossos que tu quebraste Esconde a tua face dos meus pecados E apaga todas as minhas iniquidades Crie em mim, ó Deus, um coração puro E renova em mim um espírito reto Não me lances fora da tua presença E não retire de mim o teu Espírito Santo Torna a dar-me a alegria da tua salvação E sustém-me com um espírito voluntário Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos E os pecadores a ti se converterão Livre-me dos crimes de sangue, ó Deus Deus da minha salvação E a minha língua louvará altamente a tua justiça Abre, Senhor, os meus lábios E a minha boca entoará o teu louvor Pois não desejas sacrifícios Senão eu os daria Tu não te deleitas em holocaustos Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado A um coração quebrantado e contrito Não desprezarás, ó Deus Faz o bem, a Sião, segundo a tua boa vontade Edifica os muros de Jerusalém Então te agradarás dos sacrifícios de justiça Dos holocaustos e das ofertas queimadas Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar Salmo 60 Ó Deus, tu nos rejeitaste Tu nos espalhaste Tu te indignaste Ó, volta-te para nós Abalaste a terra e a fendeste Sara as suas fendas, pois ela treme Fizeste ver ao teu povo coisas árduas Fizeste-nos beber o vinho do atordoamento Deste um estandarte aos que te temem Para o arvorarem no alto por causa da verdade Para que os teus amados sejam livres Salva-nos com a tua destra e ouve-nos Deus falou na sua santidade Eu me regozijarei Repartirei a Siquém e medirei o vale de Sucote Meu é Gileade e meu é Manassés Efraim é a força da minha cabeça Judá é o meu legislador Moabe é a minha bacia de lavar Sobre Edom lançarei o meu sapato Alegra-te, ó Filistia, por minha causa Quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Não serás tu, ó Deus, que nos tinhas rejeitado? Tu, ó Deus, que não saíste com os nossos exércitos? Dá-nos auxílio na angústia Porque vão é o socorro do homem Em Deus faremos proezas Porque Ele é o que pisará os nossos inimigos Salmo 61 Ouve, ó Deus, o meu clamor Atende a minha oração Desde o fim da terra clamarei a ti Quando meu coração estiver desmaiado Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu Pois tem sido um refúgio para mim E uma torre forte contra o inimigo Habitarei no teu tabernáculo para sempre Abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos Deste-me a herança dos que temem o teu nome Prolongarás os dias do Rei E os seus anos serão como muitas gerações Ele permanecerá diante de Deus para sempre Prepara-lhe misericórdia e verdade Que o preservem Assim cantarei louvores ao teu nome perpetuamente Para pagar os meus votos de dia em dia Salmo 90 Senhor Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração Antes que os montes nascessem Ou que tu formasses a terra e o mundo Mesmo de eternidade a eternidade Tu és Deus Tu reduzes o homem à destruição e dizes Tornai-vos filhos dos homens Porque mil anos são aos teus olhos Como o dia de ontem que passou E como a vigília da noite Tu os levas como uma corrente de água São como um sono De manhã são como a erva que cresce De madrugada viseja e floresce À tarde corta-se e seca Pois somos consumidos pela tua ira E pelo teu furor somos angustiados Diante de ti puseste as nossas iniquidades Os nossos pecados ocultos À luz do teu rosto Pois todos os nossos dias vão passando Na tua indignação Passamos os nossos anos Como um conto que se conta Os dias da nossa vida chegam a setenta anos E se alguns pela sua rebustez Chegam a oitenta anos O orgulho deles é canseira e enfado Pois cedo se corta e vamos voando Quem conhece o poder da tua ira? Segundo és tremendo Assim é o teu furor Ensina-nos a contar os nossos dias De tal maneira que alcancemos corações sábios Volta-te para nós, Senhor Até quando? Aplaca-te para com os teus servos Farta-nos de madrugada com a tua benignidade Para que nos regozijemos E nos alegremos todos os nossos dias Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste E pelos anos em que vimos o mal Apareça a tua obra aos teus servos E a tua glória sobre seus filhos E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus E confirma sobre nós a obra das nossas mãos Sim, confirma a obra das nossas mãos Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo À sombra do Onipotente descansará Direi do Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza E nele confiarei Porque ele te livrará do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Ele te cobrirá com as suas penas E debaixo das suas asas te confiarás A sua verdade será o teu escudo e broquel Não terás medo do terror de noite Nem da seta que voa de dia Nem da peste que anda na escuridão Nem da mortandade que assola o meio-dia Mil cairão ao teu lado E dez mil à tua direita Mas não chegará a ti Somente com os teus olhos contemplarás E verás a recompensa dos ímpios Porque tu, ó Senhor És o meu refúgio No Altíssimo fizeste a tua habitação Nenhum mal te sucederá Nem praga alguma chegará à tua tenda Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito Para te guardarem em todos os teus caminhos Eles te sustentarão nas suas mãos Para que não tropeces com o teu pé Em pedra alguma Pisarás sobre o leão e a cobra Calcarás aos pés o leão jovem e a serpente Porquanto tão encarecidamente me amou Também eu o livrarei Poloei em alto retiro Porque conheceu o meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele na angústia Dela o retirarei E o glorificarei Fartaloei com longura de dias E lhe mostrarei A minha salvação Salmo 100 Celebrai com júbilo ao Senhor Todas as terras Servi ao Senhor com alegria E entrai diante dele com canto Sabei que o Senhor é Deus Foi ele que nos fez E não nós a nós mesmos Somos povo seu E ovelhas do seu pasto Entrai pelas portas dele com gratidão E em seus átrios com louvor Louvai-o e bendizei o seu nome Porque o Senhor é bom E eterna a sua misericórdia E a sua verdade dura de geração em geração Salmo 114 Quando Israel saiu do Egito E a casa de Jacó De um povo de língua estranha Judá foi seu santuário E Israel seu domínio O mar viu isto e fugiu O Jordão voltou para trás Os montes saltaram como carneiros E os volteiros como cordeiros Que tiveste tu, ó mar, que fugiste E tu, ó Jordão, que voltaste para trás Montes que saltastes como carneiros E outeiros como cordeiros Treme terra na presença do Senhor Na presença do Deus de Jacó O qual converteu o rochedo em lago de águas E o seixo em fonte de água Salmo 121 Levantarei os meus olhos para os montes De onde vem o meu socorro O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra Não deixará vacilar o teu pé Aquele que te guarda não tosquenejará Eis que não tosquenejará nem dormirá O guarda de Israel O Senhor é quem te guarda O Senhor é a tua sombra A tua direita O sol não te molestará de dia Nem a lua de noite O Senhor te guardará de todo mal Guardará a tua alma O Senhor guardará a tua entrada E a tua saída Desde agora e para sempre Salmo 140 Livra-me, ó Senhor, do homem mau Guarda-me do homem violento Que pensa o mal no coração Continuamente se ajuntam para a guerra Aguçaram as línguas como a serpente O veneno das víboras está debaixo dos seus lábios Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio Guarda-me do homem violento Os quais se propuseram transtornar os meus passos Os soberbos armaram-me laços e cordas Estenderam a rede ao lado do caminho Armaram-me laços corrediços Eu disse ao Senhor Tu és o meu Deus Ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor Ó Deus, o Senhor Fortaleza da minha salvação Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha Não concedas, ó Senhor, ao ímpio os seus desejos Não promovas o seu mau propósito Para que não se exalte Quanto à cabeça dos que me cercam Cubra-os a maldade dos seus lábios Caiam sobre eles brasas vivas Sejam lançados no fogo em covas profundas Para que se não tornem a levantar Não terá firmeza na terra o homem de má língua O mal perseguirá o homem violento Até que seja desterrado Sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido E o direito do necessitado Assim, os justos louvarão o teu nome Os retos habitarão na tua presença Salmo 145 Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu E bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre Grande é o Senhor e muito digno de louvor E a sua grandeza insondável Uma geração louvará as tuas obras à outra geração e anunciarão as tuas proezas Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas E se falará da força dos teus feitos terríveis e contarei a tua grandeza Proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça Misericordioso e compassivo é o Senhor Tardio em irar-se e de grande misericórdia O Senhor é bom para todos e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder Para fazer saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino O teu reino é um reino eterno O teu domínio dura em todas as gerações O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos Os olhos de todos esperam em ti e lhes das o seu mantimento a seu tempo Abres a tua mão e fartas os desejos de todos os viventes Justo é o Senhor em todos os seus caminhos E santo em todas as suas obras Perto está o Senhor de todos os que o invocam De todos os que o invocam em verdade Ele cumprirá o desejo dos que o temem Ouvirá o seu clamor e o salvará O Senhor guarda a todos os que o amam Mas todos os ímpios serão destruídos A minha boca falará o louvor do Senhor E toda a carne louvará o seu santo nome Pelos séculos dos séculos e para sempre Salmo 4 Ouve-me quando eu clamo, ó Deus, da minha justiça Na angústia me deste largueza Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele Perturbai-vos e não pequeis Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto Puseste alegria no meu coração Mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho Em paz também me deitarei e dormirei Porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança Salmo 5 Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor Atende a voz do meu clamor Rei meu e Deus meu Pois a ti orarei Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor Pela manhã apresentarei a ti a minha oração E vigiarei Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade Nem contigo habitará o mal Os loucos não pararão a tua vista Odeias a todos os que praticam a maldade Destruirás aqueles que falam a mentira O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento Porém, eu entrarei em tua casa Pela grandeza da tua benignidade E em teu temor me inclinarei para o teu santo templo Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos Endireita diante de mim o teu caminho Porque não há retidão na boca deles As suas entranhas são verdadeiras maldades A sua garganta é um sepulcro aberto Lisonjeiam com a sua língua Declara os culpados, ó Deus Caiam por seus próprios conselhos Lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões Pois se rebelaram contra ti Porém, alegrem-se todos os que confiam em ti Exultem eternamente porquanto tu os defendes E em ti se gloriem os que amam o teu nome Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo Circundaluás da tua benevolência como de um escudo Salmo 6 Senhor, não me repreendas na tua ira Nem me castigues no teu furor Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados Até a minha alma está perturbada Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma Salva-me por tua benignidade Porque na morte não há lembrança de ti No sepulcro quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido Toda noite faço nadar a minha cama Molho o meu leito com as minhas lágrimas Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa E têm-se envelhecido por causa de todos os meus inimigos Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade Porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto O Senhor já ouviu a minha súplica O Senhor aceitará a minha oração Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos Tornem atrás e envergonhem-se num momento Salmo 23 O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos Guia-me mansamente a águas tranquilas Refrigera a minha alma Guia-me pelas veredas da justiça Por amor do seu nome Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Não temeria mal algum Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consolam Preparas uma mesa perante mim Na presença dos meus inimigos Unges a minha cabeça com óleo O meu cálice transborda Certamente que a bondade e a misericórdia Me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor Por longos dias Salmo 30 Exaltar-te-ei, ó Senhor Porque tu me exaltaste E não fizeste com que os meus inimigos Se alegrassem sobre mim Senhor, meu Deus Clamei a ti E tu me saraste Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura Conservaste-me a vida Para que não descesse ao abismo Cantai ao Senhor Vós que sois seus santos E celebrai a memória da sua santidade Porque a sua ira dura só um momento No seu favor está a vida O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã Eu dizia na minha prosperidade Não vacilarei jamais Tu, Senhor, pelo teu favor Fizeste forte a minha montanha Tu encobriste o teu rosto E fiquei perturbado A ti, Senhor, clamei E ao Senhor supliquei Que proveito há no meu sangue Quando desço à cova Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor E tem piedade de mim, Senhor Sê o meu auxílio Tornaste o meu pranto em folguedo Desataste o meu pano de saco E me singiste de alegria Para que a minha glória cante a ti louvores E não se cale Senhor, meu Deus Eu te louvarei para sempre Salmo 31 Em ti, Senhor, confio Nunca me deixes confundido Livra-me pela tua justiça Inclina para mim os teus ouvidos Livra-me depressa Sê a minha firme rocha Uma casa fortíssima que me salve Porque tu és a minha rocha E a minha fortaleza Assim, por amor do teu nome Guia-me e encaminha-me Tira-me da rede que para mim esconderam Pois tu és a minha força Nas tuas mãos encomendo o meu espírito Tu me remiste, Senhor Deus da verdade Odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosas Eu, porém, confio no Senhor Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade Pois consideraste a minha aflição Conheceste a minha alma nas angústias E não me entregaste nas mãos do inimigo Puseste os meus pés num lugar espaçoso Tem misericórdia de mim, ó Senhor Porque estou angustiado Consumidos estão de tristeza Os meus olhos, a minha alma e o meu ventre Porque a minha vida está gasta de tristeza E os meus anos de suspiros A minha força descai por causa da minha iniquidade E os meus ossos se consomem Fui opróbrio entre todos os meus inimigos Até entre os meus vizinhos E horror para os meus conhecidos Os que me viam na rua fugiam de mim Estou esquecido no coração deles como um morto Sou como um vaso quebrado Pois ouvi a murmuração de muitos Temor havia ao redor Enquanto juntamente o consultavam contra mim Intentaram tirar minha vida Mas eu confiei em Ti, Senhor E disse Tu és o meu Deus Os meus tempos estão nas Tuas mãos Livra-me das mãos dos meus inimigos E dos que me perseguem Faz resplandecer o Teu rosto sobre o Teu servo Salva-me por Tuas misericórdias Não me deixes confundido, Senhor Porque Te tenho invocado Deixa confundidos os ímpios E emudeçam na sepultura Emudeçam os lábios mentirosos Que falam coisas más Com soberba e desprezo contra o justo Ó, quão grande é a Tua bondade Que guardaste para com os que Te temem A qual operaste para aqueles em que em Ti confiam Na presença dos filhos dos homens Tu os esconderás no secreto da Tua presença Dos desaforos dos homens Encobri-losás em um pavilhão da contenda das línguas Bendito seja o Senhor Pois fez maravilhosa a Sua misericórdia para comigo Em cidade segura Pois eu dizia na minha pressa Estou cortado de diante dos Teus olhos Não obstante Tu ouviste a voz das minhas súplicas Quando eu a Ti clamei Amai ao Senhor Vós todos que sois Seus santos Porque o Senhor guarda os fiéis E retribui com abundância Ao que usa de soberba Esforçai-vos E Ele fortalecerá o vosso coração Vós todos que esperais No Senhor Salmo 33 Regozijai-vos no Senhor Vós justos Pois aos retos convém o louvor Louvai ao Senhor com harpa Cantai a Ele com o saltério E um instrumento de dez cordas Cantai-lhe um cântico novo Tocai bem e com júbilo Porque a palavra do Senhor É reta E todas as suas obras São fiéis Ele ama a justiça e o juízo A terra está cheia Da bondade do Senhor Pela palavra do Senhor Foram feitos os céus E todo o exército deles Pelo espírito da sua boca Ele ajunta as águas do mar Como num montão Põe os abismos em depósitos Tema toda a terra ao Senhor Temam-no todos os moradores do mundo Porque falou e foi feito Mandou e logo apareceu O Senhor desfaz o conselho dos gentios Quebranta os intentos dos povos O conselho do Senhor permanece para sempre Os intentos do seu coração De geração em geração Bem-aventurada é a nação Cujo Deus é o Senhor E o povo ao qual escolheu para sua herança O Senhor olha desde os céus E está vendo a todos os filhos dos homens Do lugar da sua habitação Contempla todos os moradores da terra Ele é que forma o coração de todos eles Que contempla todas as suas obras Não há rei que se salve com a grandeza de um exército Nem o homem valente se livra pela muita força O cavalo é vão para a segurança Não livra ninguém com a sua grande força Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem Sobre os que esperam na sua misericórdia Para lhes livrar as almas da morte E para os conservar vivos na fome A nossa alma espera no Senhor Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo Pois nele se alegra o nosso coração Porquanto temos confiado no seu santo nome Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós Como em ti esperamos Salmo 34 Louvarei ao Senhor em todo o tempo O seu louvor estará continuamente na minha boca A minha alma se gloriará no Senhor Os mansos o ouvirão e se alegrarão Engrandecei ao Senhor comigo E juntos exaltemos o seu nome Busquei ao Senhor e ele me respondeu Livrou-me de todos os meus temores Olharam para ele e foram iluminados E os seus rostos não ficaram confundidos Clamou este pobre e o Senhor o ouviu E o salvou de todas as suas angústias O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem E os livra Provai e vede que o Senhor é bom Bem-aventurado o homem que nele confia Temei ao Senhor vós os seus santos Pois nada falta aos que o temem Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome Mas àqueles que buscam ao Senhor Bem nenhum faltará Vinde, meninos, ouvi-me Eu vos ensinarei o temor do Senhor Quem é o homem que deseja a vida Que quer largos dias para ver o bem Guarda a tua língua do mal E os teus lábios de falarem o engano Aparta-te do mal e faz o bem Procura a paz e segue-a Os olhos do Senhor estão sobre os justos E os seus ouvidos atentos ao seu clamor A face do Senhor está contra os que fazem o mal Para desarraigar da terra a memória deles Os justos clamam e o Senhor os ouve E os livra de todas as suas angústias Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado E salva os contritos de espírito Muitas são as aflições do justo Mas o Senhor o livra de todas Ele lhe guarda todos os seus ossos Nem sequer um deles se quebra A malícia matará o ímpio E os que odeiam o justo serão punidos O Senhor resgata a alma dos seus servos E nenhum dos que nele confiam Será punido Salmo 40 Esperei com paciência no Senhor E Ele se inclinou para mim E ouviu o meu clamor Tirou-me de um lago horrível De um charco de lodo Pôs os meus pés sobre uma rocha Firmou os meus passos E pôs um novo cântico na minha boca Um hino ao nosso Deus Muitos o verão e temerão E confiarão no Senhor Bem-aventurado o homem que põe no Senhor A sua confiança E que não respeita os soberbos Nem os que se desviam para mentira Muitas são, Senhor meu Deus As maravilhas que tens operado para conosco E os teus pensamentos Não se podem contar diante de ti Se eu os quiser anunciar E deles falar São mais do que se podem contar Sacrifício e oferta não quiseste Os meus ouvidos abriste Holocausto e expiação pelo pecado Não reclamaste Então disse Eis a que venho No rolo do livro De mim está escrito Deleito-me em fazer a tua vontade Ó Deus meu Sim, a tua lei está dentro do meu coração Preguei a justiça na grande congregação Eis que não retive os meus lábios, Senhor Tu o sabes Não escondi a tua justiça dentro do meu coração Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação Não escondi da grande congregação A tua benignidade e a tua verdade Não retire de mim, Senhor As tuas misericórdias Guardem-me continuamente A tua benignidade e a tua verdade Porque males sem número me têm rodeado As minhas iniquidades me prenderam De modo que não posso olhar para cima São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça Assim desfalece o meu coração Dignate, Senhor, livrar-me Senhor, apressa-te em meu auxílio Sejam a uma confundidos e envergonhados Os que buscam a minha vida para destruí-la Tornem atrás e confundam-se Os que me querem mal Desolados sejam o empago da sua afronta Os que me dizem Ah, ah Folguem e alegrem-se em ti Os que te buscam Digam constantemente Os que amam a tua salvação Magnificado seja o Senhor Mas eu sou pobre e necessitado Contudo, o Senhor cuida de mim Tu és o meu auxílio e o meu libertador Não te detenhas, ó meu Deus Salmo 50 O Deus poderoso, o Senhor falou Falou e chamou a terra desde o nascimento do sol Até o seu ocaso Desde Sião, a perfeição da formosura Resplandeceu Deus Virá o nosso Deus e não se calará Um fogo se irá consumindo diante dele E haverá grande tormenta ao redor dele Chamará os céus lá do alto e a terra Para julgar o seu povo Ajuntai os meus santos Aqueles que fizeram comigo Uma aliança com sacrifícios E os céus anunciarão a sua justiça Pois Deus mesmo é o juiz Ouve, povo meu, e eu falarei Ó Israel, e eu protestarei contra ti Sou Deus Sou o teu Deus Não te repreendendo Não te repreenderei pelos teus sacrifícios Ou holocaustos que estão continuamente perante mim Da tua casa não tirarei bezerro Nem bodes dos teus currais Porque meu é todo o animal da selva E o gado sobre milhares de montanhas Conheço todas as aves dos montes E minhas são todas as feras do campo Se eu tivesse fome, não tu diria Pois meu é o mundo E toda a sua plenitude Comerei eu carne de touros? Ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor E paga ao Altíssimo os teus votos E invoca-me no dia da angústia Eu te livrarei E tu me glorificarás Mas ao ímpio diz Deus Que fazes tu em recitar os meus estatutos E em tomar a minha aliança na tua boca Visto que odeias a correção E lanças as minhas palavras por detrás de ti Quando vês o ladrão Consentes com ele E tens a tua parte com adúlteros Soltas a tua boca para o mal E a tua língua compõe o engano Assentas-te a falar contra teu irmão Falas mal contra o filho de tua mãe Estas coisas tens feito E eu me calei Pensavas que eu era tal como tu Mas eu te repreenderei E as porei por ordem Diante dos teus olhos Ouvi pois isto Vós os que vos esqueceis de Deus Para que eu vos não faça em pedaços Sem haver quem vos livre Aquele que oferece o sacrifício de louvor Me glorificará E a aquele que bem ordena o seu caminho Eu mostrarei a salvação de Deus Salmo 51 Tem misericórdia de mim, ó Deus Segundo a tua benignidade Apaga as minhas transgressões Segundo a multidão das tuas misericórdias Lava-me completamente da minha iniquidade E purifica-me do meu pecado Porque eu conheço as minhas transgressões E o meu pecado está sempre diante de mim Contra ti Contra ti somente pequei E fiz o que é mal à tua vista Para que sejas justificado quando falares E puro quando julgares Eis que em iniquidade fui formado E em pecado me concebeu minha mãe Eis que amas a verdade no íntimo E no oculto me fazes conhecer a sabedoria Purifica-me com essopo E ficarei puro Lava-me E ficarei mais branco do que a neve Faz-me ouvir júbilo e alegria Para que gozem os ossos que tu quebraste Esconde a tua face dos meus pecados E apaga todas as minhas iniquidades Crie em mim, ó Deus, um coração puro E renova em mim um espírito reto Não me lances fora da tua presença E não retire de mim o teu Espírito Santo Torna a dar-me a alegria da tua salvação E sustém-me com um espírito voluntário Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos E os pecadores a ti se converterão Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus Deus da minha salvação E a minha língua louvará altamente a tua justiça Abre, Senhor, os meus lábios E a minha boca entoará o teu louvor Pois não desejas sacrifícios Senão eu os daria Tu não te deleitas em holocaustos Os sacrifícios para Deus São o espírito quebrantado A um coração quebrantado e contrito Não desprezarás, ó Deus Faze o bem a Sião Segundo a tua boa vontade Edifica os muros de Jerusalém Então te agradarás dos sacrifícios de justiça Dos holocaustos e das ofertas queimadas Então se oferecerão novilhos Sobre o teu altar Salmo 60 Ó Deus, tu nos rejeitaste Tu nos espalhaste Tu te indignaste Ó, volta-te para nós Abalaste a terra e a fendeste Sara as suas fendas, pois ela treme Fizeste ver ao teu povo coisas árduas Fizeste-nos beber o vinho do atordoamento Desce um estandarte aos que te temem Para o arvorarem no alto Por causa da verdade Para que os teus amados sejam livres Salva-nos com a tua destra E ouve-nos Deus falou na sua santidade Eu me regozijarei Repartirei a Siquém e medirei o vale de Sucote Meu é Gileade e meu é Manassés Efraim é a força da minha cabeça Judá é o meu legislador Moabe é a minha bacia de lavar Sobre Edom lançarei o meu sapato Alegre-te, ó Filistia, por minha causa Quem me conduzirá a cidade forte? Quem me guiará até Edom? Não serás tu, ó Deus, que nos tinhas rejeitado? Tu, ó Deus, que não saíste com os nossos exércitos? Dá-nos auxílio na angústia Porque vão é o socorro do homem Em Deus faremos proezas Porque Ele é o que pisará os nossos inimigos Salmo 61 Ouve, ó Deus, o meu clamor Atende a minha oração Desde o fim da terra Clamarei a Ti Quando meu coração estiver desmaiado Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu Pois tem sido um refúgio para mim E uma torre forte contra o inimigo Habitarei no Teu tabernáculo para sempre Abrigar-me-ei no esconderijo das Tuas asas Pois Tu, ó Deus, ouviste os meus votos Deste-me a herança dos que temem o Teu nome Prolongarás os dias do Rei E os Seus anos serão como muitas gerações Ele permanecerá diante de Deus para sempre Prepara-lhe misericórdia e verdade Que o preservem Assim, cantarei louvores ao Teu nome perpetuamente Para pagar os meus votos de dia em dia Salmo 90 Senhor Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração Antes que os montes nascessem Ou que Tu formasses a terra e o mundo Mesmo de eternidade a eternidade Tu és Deus Tu reduzes o homem à destruição e dizes Tornai-vos filhos dos homens Porque mil anos são aos Teus olhos Como o dia de ontem que passou E como a vigília da noite Tu os levas como uma corrente de água São como um sono De manhã são como a erva que cresce De madrugada viseja e floresce À tarde corta-se e seca Pois somos consumidos pela Tua ira E pelo Teu furor somos angustiados Diante de Ti Pois cedo se corta e vamos voando Quem conhece o poder da Tua ira? Segundo és tremendo Assim é o Teu furor Ensina-nos a contar os nossos dias De tal maneira que alcancemos corações sábios Volta-te para nós, Senhor Até quando? Aplaca-te para com os Teus servos Farta-nos de madrugada com a Tua benignidade Para que nos regozijemos E nos alegremos todos os nossos dias Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste E pelos anos em que vimos o mal Apareça a Tua obra aos Teus servos E a Tua glória sobre Seus filhos E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus E confirma sobre nós a obra das nossas mãos Sim, confirma a obra das nossas mãos Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo À sombra do Onipotente descansará Direi do Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza E nele confiarei Porque ele te livrará do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Ele te cobrirá com as suas penas E debaixo das suas asas te confiarás A sua verdade será o teu escudo e broquel Não terás medo do terror de noite Nem da seta que voa de dia Nem da peste que anda na escuridão Nem da mortandade que assola o meio-dia Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita Mas não chegará a ti Somente com os teus olhos contemplarás E verás a recompensa dos ímpios Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio No Altíssimo fizeste a tua habitação Nenhum mal te sucederá Nem praga alguma chegará à tua tenda Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito Para te guardarem em todos os teus caminhos Eles te sustentarão nas suas mãos Para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma Pisarás sobre o leão e a cobra Calcarás aos pés o leão jovem e a serpente Porquanto tão encarecidamente me amou Também eu o livrarei Poloei em alto retiro Porque conheceu o meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele na angústia Dela o retirarei E o glorificarei Partaloei com longura de dias E lhe mostrarei A minha salvação Salmo 100 Celebrai com júbilo ao Senhor Todas as terras Servi ao Senhor com alegria E entrai diante dele com canto Sabei que o Senhor é Deus Foi ele que nos fez E não nós a nós mesmos Somos povo seu E ovelhas do seu pasto Entrai pelas portas dele com gratidão E em seus átrios com louvor Louvai-o e bendizei o seu nome Porque o Senhor é bom E eterna a sua misericórdia E a sua verdade dura de geração em geração Salmo 114 Quando Israel saiu do Egito E a casa de Jacó de um povo de língua estranha Judá foi seu santuário E Israel seu domínio O mar viu isto e fugiu O Jordão voltou para trás Os montes saltaram como carneiros E os outeiros como cordeiros Que tiveste tu, ó mar, que fugiste E tu, ó Jordão, que voltaste para trás Montes que saltastes como carneiros E outeiros como cordeiros Treme terra na presença do Senhor Na presença do Deus de Jacó O qual converteu o rochedo em lago de águas E o seixo em fonte de água Salmo 121 Levantarei os meus olhos para os montes De onde vem o meu socorro O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra Não deixará vacilar o teu pé Aquele que te guarda Não tosquenejará Eis que não tosquenejará Nem dormirá o guarda de Israel O Senhor é quem te guarda O Senhor é a tua sombra A tua direita O sol não te molestará de dia Nem a lua de noite O Senhor te guardará de todo o mal Guardará a tua alma O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída Desde agora e para sempre Salmo 140 Livra-me, ó Senhor, do homem mau Guarda-me do homem violento Que pensa o mal no coração Continuamente se ajuntam para a guerra Aguçaram as línguas como a serpente O veneno das víboras está debaixo dos seus lábios Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio Guarda-me do homem violento Os quais se propuseram transtornar os meus passos Os soberbos armaram-me laços e cordas Estenderam a rede ao lado do caminho Armaram-me laços corrediços Eu disse ao Senhor Tu és o meu Deus Ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor Ó Deus, o Senhor, fortaleza da minha salvação Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha Não concedas, ó Senhor, ao ímpio os seus desejos Não promovas o seu mau propósito para que não se exalte Quanto à cabeça dos que me cercam Cubra-os a maldade dos seus lábios Caiam sobre eles brasas vivas Sejam lançados no fogo em covas profundas Para que se não tornem a levantar Não terá firmeza na terra o homem de má língua O mal perseguirá o homem violento Até que seja desterrado Sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido E o direito do necessitado Assim os justos louvarão o teu nome Os retos habitarão na tua presença Salmo 145 Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu E bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre Grande é o Senhor e muito digno de louvor E a sua grandeza insondável Uma geração louvará as tuas obras A outra geração e anunciarão as tuas proezas Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade E das tuas obras maravilhosas E se falará da força dos teus feitos terríveis E contarei a tua grandeza Proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade E cantarão a tua justiça Misericordioso e compassivo é o Senhor Tardio em irar-se e de grande misericórdia O Senhor é bom para todos E as suas misericórdias são sobre todas as suas obras Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor E os teus santos te bendirão Falarão da glória do teu reino E relatarão o teu poder Para fazer saber aos filhos dos homens as tuas proezas E a glória da magnificência do teu reino O teu reino é um reino eterno O teu domínio dura em todas as gerações O Senhor sustenta a todos os que caem E levanta a todos os abatidos Os olhos de todos esperam em ti E lhes das o seu mantimento a seu tempo Abres a tua mão e fartas os desejos de todos os viventes Justo é o Senhor em todos os seus caminhos E santo em todas as suas obras Perto está o Senhor de todos os que o invocam De todos os que o invocam em verdade Ele cumprirá o desejo dos que o temem Ouvirá o seu clamor e o salvará O Senhor guarda a todos os que o amam Mas todos os ímpios serão destruídos A minha boca falará o louvor do Senhor E toda a carne louvará o seu santo nome Pelos séculos dos séculos e para sempre Salmo 4 Ouve-me quando eu clamo Ó Deus da minha justiça Na angústia me deste largueza Tem misericórdia de mim E ouve a minha oração Filhos dos homens Até quando convertereis a minha glória em infâmia Até quando amareis a vaidade E buscareis a mentira Sabei, pois, que o Senhor separou para si Aquele que é piedoso O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele Perturbai-vos e não pequeis Falai com o vosso coração sobre a vossa cama E calai-vos Ofereceis sacrifícios de justiça E confiai no Senhor Muitos dizem Quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto Puseste alegria no meu coração Mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho Em paz também me deitarei e dormirei Porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança Salmo 5 Tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade Nem contigo habitará o mal Os loucos não pararão a tua vista Odeias a todos os que praticam a maldade Destruirás aqueles que falam a mentira O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento Porém, eu entrarei em tua casa pela grandeza Por causa da tua benignidade E em teu temor me inclinarei para o teu santo templo Senhor, guia-me na tua justiça Por causa dos meus inimigos Endireita diante de mim o teu caminho Porque não há retidão na boca deles As suas entranhas são verdadeiras maldades A sua garganta é um sepulcro aberto Lisonjeiam com a sua língua Declara os culpados, ó Deus Caiam por seus próprios conselhos Lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões Pois se rebelaram contra ti Porém, alegrem-se todos os que confiam em ti Exultem eternamente porquanto tu os defendes E em ti se gloriem os que amam o teu nome Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo Circundaluás da tua benevolência Como de um escudo Salmo 6 Senhor, não me repreendas na tua ira Nem me castigues no teu furor Tem misericórdia de mim, Senhor Porque sou fraco Sara-me, Senhor Porque os meus ossos estão perturbados Até a minha alma está perturbada Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor Livra a minha alma Salva-me por tua benignidade Porque na morte não há lembrança de ti No sepulcro quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido Toda noite faço nadar a minha cama Mole o meu leito com as minhas lágrimas Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa E tem-se envelhecido por causa de todos os meus inimigos Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade Porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto O Senhor já ouviu a minha súplica O Senhor aceitará a minha oração Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos Tornem atrás e envergonhem-se num momento Salmo 23 O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos Guia-me mansamente a águas tranquilas Refrigera minha alma Guia-me pelas veredas da justiça Por amor do seu nome Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Não temeria mal algum Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consolam Preparas uma mesa perante mim Na presença dos meus inimigos Unges a minha cabeça com óleo O meu cálice transborda Certamente que a bondade e a misericórdia Me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor Por longos dias Salmo 30 Exaltar-te-ei, ó Senhor Porque tu me exaltaste E não fizeste com que os meus inimigos Se alegrassem sobre mim Senhor meu Deus Clamei a ti E tu me saraste Senhor Fizeste subir a minha alma da sepultura Conservaste minha vida Para que não descesse ao abismo Cantai ao Senhor Vós que sois seus santos E celebrai a memória da sua santidade Porque a sua ira dura só um momento No seu favor está a vida O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã Eu dizia na minha prosperidade Não vacilarei jamais Tu, Senhor, pelo teu favor Fizeste forte a minha montanha Tu encobriste o teu rosto E fiquei perturbado A ti, Senhor, clamei E ao Senhor Supliquei Que proveito há no meu sangue Quando desço à cova Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor E tem piedade de mim, Senhor Se o meu auxílio Tornaste o meu pranto em folguedo Desataste o meu pano de saco E me singiste de alegria Para que a minha glória cante a ti louvores E não se cale Senhor meu Deus Eu te louvarei para sempre Salmo 31 Em ti, Senhor, confio Nunca me deixes confundido Livra-me pela tua justiça Inclina para mim os teus ouvidos Livra-me depressa Sê a minha firme rocha Uma casa fortíssima que me salve Porque tu és a minha rocha E a minha fortaleza Assim, por amor do teu nome Guia-me e encaminha-me Tira-me da rede que para mim esconderam Pois tu és a minha força Nas tuas mãos encomendo o meu espírito Tu me remiste, Senhor Deus da verdade Odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosas Eu, porém, confio no Senhor Eu me alegrarei e regozijarei Na tua benignidade Pois consideraste a minha aflição Conheceste a minha alma nas angústias E não me entregaste nas mãos do inimigo Puseste os meus pés num lugar espaçoso Tem misericórdia de mim, ó Senhor Porque estou angustiado Consumidos estão de tristeza Os meus olhos, ó Senhor Porque a minha vida está gasta de tristeza E os meus anos de suspiros A minha força descai por causa da minha iniquidade E os meus ossos se consomem Fui opróbrio entre todos os meus inimigos Até entre os meus vizinhos E horror para os meus conhecidos Os que me viam na rua fugiam de mim Estou esquecido no coração deles como um morto Sou como um vaso quebrado Pois ouvi a murmuração de muitos Temor havia ao redor Enquanto juntamente consultavam contra mim Intentaram tirar minha vida Mas eu confiei em ti, Senhor E disse Tu és o meu Deus Os meus tempos estão nas tuas mãos Livra-me das mãos dos meus inimigos E dos que me perseguem Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo Salva-me por tuas misericórdias Não me deixes confundido, Senhor Porque te tenho invocado Deixa confundidos os ímpios E emudeçam na sepultura Emudeçam os lábios mentirosos Que falam coisas más Com soberba e desprezo contra o justo Ó, quão grande é a tua bondade Que guardaste para com os que te temem A qual operaste para aqueles em que em ti confiam Na presença dos filhos dos homens Tu os esconderás no secreto da tua presença Dos desaforos dos homens Encobri-losás em um pavilhão Da contenda das línguas Bendito seja o Senhor Pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo Em cidade segura Pois eu dizia na minha pressa Estou cortado de diante dos teus olhos Não obstante Tu ouviste a voz das minhas súplicas Quando eu a ti clamei Amai ao Senhor Vós todos que sois seus santos Porque o Senhor guarda os fiéis E retribui com abundância Ao que usa de soberba Esforçai-vos E ele fortalecerá o vosso coração Vós todos que esperais No Senhor Salmo 33 Regozijai-vos no Senhor Vós justos Pois aos retos Convém o louvor Louvai ao Senhor Com harpa Cantai a ele Com o saltério E um instrumento De dez cordas Cantai-lhe Um cântico novo Tocai bem E com júbilo Porque a palavra do Senhor É reta E todas as suas obras São fiéis Ele ama a justiça E o juízo A terra está cheia Da bondade do Senhor Pela palavra do Senhor Foram feitos os céus E todo o exército deles Pelo espírito da sua boca Ele ajunta as águas do mar Como num montão Põe os abismos em depósitos Tema toda a terra ao Senhor Temam-no todos os moradores do mundo Porque falou e foi feito Mandou e logo apareceu O Senhor desfaz o conselho dos gentios Quebranta os intentos dos povos O conselho do Senhor O conselho do Senhor permanece para sempre Os intentos do seu coração De geração em geração Bem-aventurada é a nação Cujo Deus é o Senhor E o povo ao qual escolheu para sua herança O Senhor olha desde os céus E está vendo a todos os filhos dos homens Do lugar da sua habitação Contempla todos os moradores da terra Ele é que forma o coração de todos eles Que contempla todas as suas obras Não há rei que se salve com a grandeza de um exército Nem o homem valente se livra pela muita força O cavalo é vão para a segurança Não livra ninguém com a sua grande força Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem Sobre os que esperam na sua misericórdia Para lhes livrar as almas da morte E para os conservar vivos na fome A nossa alma espera no Senhor Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo Pois nele se alegra o nosso coração Porquanto temos confiado no seu santo nome Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós Como em ti esperamos Salmo 34 Louvarei ao Senhor em todo o tempo O seu louvor estará continuamente na minha boca A minha alma se gloriará no Senhor Os mansos o ouvirão e se alegrarão Engrandecei ao Senhor comigo E juntos exaltemos o seu nome Busquei ao Senhor e ele me respondeu Livrou-me de todos os meus temores Olharam para ele e foram iluminados E os seus rostos não ficaram confundidos Clamou este pobre e o Senhor o ouviu E o salvou de todas as suas angústias O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem E os livra Provai e vede que o Senhor é bom Bem-aventurado o homem que nele confia Temei ao Senhor vós os seus santos Pois nada falta aos que o temem Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome Mas àqueles que buscam ao Senhor Bem nenhum faltará Vinde, meninos, ouvi-me Eu vos ensinarei o temor do Senhor Quem é o homem que deseja a vida Que quer largos dias para ver o bem Guarda a tua língua do mal E os teus lábios de falarem o engano Aparta-te do mal e faz o bem Procura a paz e segue-a Os olhos do Senhor estão sobre os justos E os seus ouvidos atentos ao seu clamor A face do Senhor está contra os que fazem o mal Para desarraigar da terra a memória deles Os justos clamam e o Senhor os ouve E os livra de todas as suas angústias Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado E salva os contritos de espírito Muitas são as aflições do justo Mas o Senhor o livra de todas Ele lhe guarda todos os seus ossos Nem sequer um deles se quebra A malícia matará o ímpio E os que odeiam o justo serão punidos O Senhor resgata a alma dos seus servos E nenhum dos que nele confiam Será punido Salmo 40 Esperei com paciência no Senhor E ele se inclinou para mim E ouviu o meu clamor Tirou-me de um lago horrível De um charco de lodo Pôs os meus pés sobre uma rocha Firmou os meus passos E pôs um novo cântico na minha boca Um hino ao nosso Deus Muitos o verão e temerão E confiarão no Senhor Bem-aventurado o homem Que põe no Senhor a sua confiança E que não respeita os soberbos Nem os que se desviam para mentira Muitas são, Senhor meu Deus As maravilhas que tens operado para conosco E os teus pensamentos Não se podem contar diante de ti Se eu os quiser anunciar E deles falar São mais do que se podem contar Sacrifício e oferta não quiseste Os meus ouvidos abriste Holocausto e expiação pelo pecado Não reclamaste Então disse Eis a que venho No rolo do livro De mim está escrito Deleito-me em fazer a tua vontade Ó Deus meu Sim A tua lei está dentro do meu coração Preguei a justiça na grande congregação Eis que não retive os meus lábios, Senhor Tu o sabes Não escondi a tua justiça dentro do meu coração Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação Não escondi da grande congregação A tua benignidade e a tua verdade Não retire de mim, Senhor As tuas misericórdias Guardem-me continuamente A tua benignidade e a tua verdade Porque males sem número me têm rodeado As minhas iniquidades me prenderam De modo que não posso olhar para cima São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça Assim desfalece o meu coração Dignate, Senhor, livrar-me Senhor, apressa-te em meu auxílio Sejam a uma confundidos e envergonhados Os que buscam a minha vida para destruí-la Tornem atrás e confundam-se Os que me querem mal Desolados sejam o empago da sua afronta Os que me dizem Ah, ah Folguem e alegrem-se em ti Os que te buscam Digam constantemente Os que amam a tua salvação Magnificado seja o Senhor Mas eu sou pobre e necessitado Contudo, o Senhor cuida de mim Tu és o meu auxílio e o meu libertador Não te detenhas, ó meu Deus Salmo 50 O Deus poderoso, o Senhor falou Falou e chamou a terra desde o nascimento do sol Até o seu ocaso Desde Sião, a perfeição da formosura Resplandeceu Deus Virá o nosso Deus e não se calará Um fogo se irá consumindo diante dele E haverá grande tormenta ao redor dele Chamará os céus lá do alto e a terra Para julgar o seu povo Ajuntai os meus santos Aqueles que fizeram comigo Uma aliança com sacrifícios E os céus anunciarão a sua justiça Pois Deus mesmo é o juiz Ouve, povo meu, e eu falarei Ó Israel, e eu protestarei contra ti Sou Deus Sou o teu Deus Não te repreendendo Não te repreenderei pelos teus sacrifícios Ou holocaustos que estão continuamente perante mim Da tua casa não tirarei bezerro Nem bodes dos teus currais Porque meu é todo o animal da selva E o gado sobre milhares de montanhas Conheço todas as aves dos montes E minhas são todas as feras do campo Se eu tivesse fome, não tu diria Pois meu é o mundo E toda a sua plenitude Comerei eu carne de touros? Ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor E paga ao Altíssimo os teus votos E invoca-me no dia da angústia Eu te livrarei E tu me glorificarás Mas ao ímpio diz Deus Que fazes tu em recitar os meus estatutos E em tomar a minha aliança na tua boca Visto que odeias a correção E lanças as minhas palavras por detrás de ti Quando vês o ladrão Consentes com ele E tens a tua parte com adúlteros Soltas a tua boca para o mal E a tua língua compõe o engano Assentas-te a falar contra teu irmão Falas mal contra o filho de tua mãe Estas coisas tens feito E eu me calei Pensavas que eu era tal como tu Mas eu te repreenderei E as porei por ordem Diante dos teus olhos Ouvi pois isto Vós os que vos esqueceis de Deus Para que eu vos não faça em pedaços Sem haver quem vos livre Aquele que oferece o sacrifício de louvor Me glorificará E a aquele que bem ordena o seu caminho Eu mostrarei a salvação de Deus Salmo 51 Tem misericórdia de mim, ó Deus Segundo a tua benignidade Apaga as minhas transgressões Segundo a multidão das tuas misericórdias Lava-me completamente da minha iniquidade E purifica-me do meu pecado Porque eu conheço as minhas transgressões E o meu pecado está sempre diante de mim Contra ti Contra ti somente pequei E fiz o que é mal à tua vista Para que sejas justificado quando falares E puro quando julgares Eis que em iniquidade fui formado E em pecado me concebeu minha mãe Eis que amas a verdade no íntimo E no oculto me fazes conhecer a sabedoria Purifica-me com essopo E ficarei puro Lava-me E ficarei mais branco do que a neve Faz-me ouvir júbilo e alegria Para que gozem os ossos que tu quebraste Esconde a tua face dos meus pecados E apaga todas as minhas iniquidades Crie em mim, ó Deus, um coração puro E renova em mim um espírito reto Não me lances fora da tua presença E não retire de mim o teu Espírito Santo Torna a dar-me a alegria da tua salvação E sustém-me com um espírito voluntário Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos E os pecadores a ti se converterão Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus Deus da minha salvação E a minha língua louvará altamente a tua justiça Abre, Senhor, os meus lábios E a minha boca entoará o teu louvor Pois não desejas sacrifícios Senão eu os daria Tu não te deleitas em holocaustos Os sacrifícios para Deus São o espírito quebrantado A um coração quebrantado e contrito Não desprezarás, ó Deus Faz o bem e a Sião Segundo a tua boa vontade Edifica os muros de Jerusalém Então te agradarás dos sacrifícios de justiça Dos holocaustos e das ofertas queimadas Então se oferecerão novilhos Sobre o teu altar Salmo 60 Ó Deus, tu nos rejeitaste Tu nos espalhaste Tu te indignaste Ó, volta-te para nós Abalaste a terra e a fendeste Sara as suas fendas, pois ela treme Fizeste ver ao teu povo coisas árduas Fizeste-nos beber o vinho do atordoamento Deste um estandarte aos que te temem Para o arvorarem no alto Por causa da verdade Para que os teus amados sejam livres Salva-nos com a tua destra E ouve-nos Deus falou na sua santidade Eu me regozijarei Repartirei a Siquém E medirei o vale de Sucote Meu é Gileade E meu é Manassés Efraim é a força da minha cabeça Judá é o meu legislador Moabe é a minha bacia de lavar Sobre Edom lançarei o meu sapato Alegre-te, ó Filistia, por minha causa Quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Não serás tu, ó Deus, que nos tinhas rejeitado? Tu, ó Deus, que não saíste com os nossos exércitos? Dá-nos auxílio na angústia Porque vão é o socorro do homem Em Deus faremos proezas Porque Ele é o que pisará os nossos inimigos Salmo 61 Ouve, ó Deus, o meu clamor Atende a minha oração Desde o fim da terra Clamarei a Ti Quando meu coração estiver desmaiado Leva-me para a rocha Que é mais alta do que eu Pois tem sido um refúgio para mim E uma torre forte contra o inimigo Habitarei no Teu tabernáculo para sempre Abrigar-me-ei no esconderijo das Tuas asas Pois Tu, ó Deus, ouviste os meus votos Deste-me a herança dos que temem o Teu nome Prolongarás os dias do Rei E os Seus anos serão como muitas gerações Ele permanecerá diante de Deus para sempre Prepara-lhe misericórdia e verdade Que o preservem Assim, cantarei louvores ao Teu nome perpetuamente Para pagar os meus votos de dia em dia Salmo 90 Senhor Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração Antes que os montes nascessem Ou que Tu formasses a terra e o mundo Mesmo de eternidade a eternidade Tu és Deus Tu reduzes o homem à destruição e dizes Tornai-vos filhos dos homens Porque mil anos são aos Teus olhos Como o dia de ontem que passou E como a vigília da noite Tu os levas como uma corrente de água São como um sono De manhã são como a erva que cresce De madrugada viseja e floresce À tarde corta-se e seca Pois somos consumidos pela Tua ira E pelo Teu furor somos angustiados Diante de Ti puseste as nossas iniquidades Os nossos pecados ocultos à luz do Teu rosto Pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação Passamos os nossos anos como um conto que se conta Os dias da nossa vida chegam a setenta anos E se alguns pela sua robustez chegam a oitenta anos O orgulho deles é canseira e enfado Pois cedo se corta e vamos voando Quem conhece o poder da Tua ira? Segundo és tremendo, assim é o Teu furor Ensina-nos a contar os nossos dias De tal maneira que alcancemos corações sábios Volta-te para nós, Senhor Até quando? Aplaca-te para com os Teus servos Farta-nos de madrugada com a Tua benignidade Para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste E pelos anos em que vimos o mal Apareça a Tua obra aos Teus servos E a Tua glória sobre seus filhos E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus E confirma sobre nós a obra das nossas mãos Sim, confirma a obra das nossas mãos Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo À sombra do Onipotente descansará Direi do Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza E nele confiarei Porque ele te livrará do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Ele te cobrirá com as suas penas E debaixo das suas asas Te confiarás A sua verdade Será o Teu escudo e broquel Não terás medo do terror de noite Nem da seta que voa de dia Nem da peste que anda na escuridão Nem da mortandade Que assola o meio-dia Mil cairão ao Teu lado E dez mil à Tua direita Mas não chegará a Ti Somente com os Teus olhos contemplarás E verás a recompensa dos ímpios Porque Tu, ó Senhor És o meu refúgio No Altíssimo fizeste a Tua habitação Nenhum mal Te sucederá Nem praga alguma chegará à Tua tenda Porque aos Seus anjos dará ordem a Teu respeito Para Te guardarem em todos os Teus caminhos Eles Te sustentarão nas Suas mãos Para que não tropeces com o Teu pé em pedra alguma Pisarás sobre o leão e a cobra Calcarás aos pés o leão jovem e a serpente Porquanto tão encarecidamente me amou Também eu o livrarei Poloei em alto retiro Porque conheceu o meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele na angústia Dela o retirarei E o glorificarei Partaloei com longura de dias E lhe mostrarei A minha salvação Salmo 100 Celebrai com júbilo ao Senhor Todas as terras Servi ao Senhor com alegria E entrai diante dele com canto Sabei que o Senhor é Deus Foi ele que nos fez E não nós a nós mesmos Somos povo seu E ovelhas do seu pasto Entrai pelas portas dele com gratidão E em seus átrios com louvor Louvai-o e bendizei o seu nome Porque o Senhor é bom E eterna a sua misericórdia E a sua verdade dura de geração em geração Salmo 114 Quando Israel saiu do Egito E a casa de Jacó de um povo de língua estranha Judá foi seu santuário E Israel seu domínio O mar viu isto e fugiu O Jordão voltou para trás Os montes saltaram como carneiros E os outeiros como cordeiros Que tiveste tu, ó mar, que fugiste E tu, ó Jordão, que voltaste para trás Montes que saltastes como carneiros E outeiros como cordeiros Treme terra na presença do Senhor Na presença do Deus de Jacó O qual converteu o rochedo em lago de águas E o seixo em fonte de água Salmo 121 Levantarei os meus olhos para os montes De onde vem o meu socorro O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra Não deixará vacilar o teu pé Aquele que te guarda Não tosquenejará Eis que não tosquenejará nem dormirá O guarda de Israel O Senhor é quem te guarda O Senhor é a tua sombra A tua direita O sol não te molestará de dia Nem a lua de noite O Senhor te guardará de todo o mal Guardará a tua alma O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída Desde agora e para sempre Salmo 140 Livra-me, ó Senhor, do homem mau Guarda-me do homem violento Que pensa o mal no coração Continuamente se ajuntam para a guerra Aguçaram as línguas como a serpente O veneno das víboras está debaixo dos seus lábios Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio Guarda-me do homem violento Os quais se propuseram transtornar os meus passos Os soberbos armaram-me laços e cordas Estenderam a rede ao lado do caminho Armaram-me laços corrediços Eu disse ao Senhor Tu és o meu Deus Ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor Ó Deus, o Senhor, fortaleza da minha salvação Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha Não concedas, ó Senhor, ao ímpio os seus desejos Não promovas o seu mau propósito para que não se exalte Quanto à cabeça dos que me cercam Cubra-os a maldade dos seus lábios Caiam sobre eles brasas vivas Sejam lançados no fogo em covas profundas Para que se não tornem a levantar Não terá firmeza na terra o homem de má língua O mal perseguirá o homem violento Até que seja desterrado Sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido E o direito do necessitado Assim, os justos louvarão o teu nome Os retos habitarão na tua presença Salmo 145 Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu E bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre Grande é o Senhor e muito digno de louvor E a sua grandeza insondável Uma geração louvará as tuas obras A outra geração e anunciarão as tuas proezas Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade E das tuas obras maravilhosas E se falará da força dos teus feitos terríveis E contarei a tua grandeza Proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade E cantarão a tua justiça Misericordioso e compassivo é o Senhor Tardio em irar-se e de grande misericórdia O Senhor é bom para todos E as suas misericórdias são sobre todas as suas obras Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor E os teus santos te bendirão Falarão da glória do teu reino E relatarão o teu poder Para fazer saber aos filhos dos homens as tuas proezas E a glória da magnificência do teu reino O teu reino é um reino eterno O teu domínio dura em todas as gerações O Senhor sustenta a todos os que caem E levanta a todos os abatidos Os olhos de todos esperam em ti E lhes das o seu mantimento a seu tempo Abres a tua mão e fartas os desejos de todos os viventes Justo é o Senhor em todos os seus caminhos E santo em todas as suas obras Perto está o Senhor de todos os que o invocam De todos os que o invocam em verdade Ele cumprirá o desejo dos que o temem Ouvirá o seu clamor e o salvará O Senhor guarda a todos os que o amam Mas todos os ímpios serão destruídos A minha boca falará o louvor do Senhor E toda a carne louvará o seu santo nome Pelos séculos dos séculos e para sempre O Senhor guarda a todos os que o amam